Peter, acalme-se, meu amor, e desprenda-se desses despojos. Este corpo foi simplesmente a roupagem que meu espírito imortal usou durante os anos de vida terrena. Eu estou aqui, vivo inteira, em plena consciência de mim mesma, da minha individualidade e do meu amor eterno por vocês. Você prosseguirá por mais tempo no mundo e os dias que virão lhe exigirão tudo o que traz de bom e de forte dentro de si mesmo. Viverá por nossas filhas e para resgatar brevemente o filho querido há tanto arrebatado dos nossos braços. Daqui já posso vê-lo e divisar-lhe o futuro de amor e segurança ao seu lado. Faça-me feliz, sendo igualmente. No momento justo nos reencontraremos junto a Deus para avaliarmos, mais uma vez, os méritos e os deméritos de nossa existência. E, então, programaremos novas caminhadas para o futuro, temos compromissos eternos de progresso. Lembre-se sempre de que eu amo. Oportunamente, estarei ao seu lado e ao lado dos nossos amores. De onde eu estiver, velarei por vocês. Deus os abençoe e guarde. Até breve, alma de minha alma. Repondo-lhe o corpo inerte sobre o leito, soluçando, ele responde em alto e bom som. Até breve, minha vida. Descanse. Eu serei digno do seu amor e da sua luz. Você sempre foi a alegria e a paz da minha existência. Siga feliz e me aguarde. Rogo aos seus que abrevie e a se espera o mais possível. O perfume se evola, deixando um ar balsâmico em todo o recinto e o silêncio se instala no aposento. Ao serguer, Peter sai à procura das filhas. Está diferente. Sente-se numa paz reconfortante. Ah, se ele pudesse apreciar a cena em que se passou logo após a sua saída ficaria extasiado. Constância ao seu aos céus, guiada e sustentada por espíritos luminosos, rumo à sua nova vida, sem, contudo, esquecer-se dos amores que ficaram na retaguarda. Matilde, Paul, Celeste e Roger e Stil fazem-se presentes ao funeral e prometem auxiliar Peter na condução das meninas. A dor de todos é sincera e profunda. Pranteiam a morta querida. Ao lado do esquife, Matilde e Celeste aconchegam ao coração as pequenas, transfundindo-lhes forças e serenidade. Paul desdobra-se ao lado de Peter, que é o retrato da dor. O condado comparece em peso, lamentando tão grande perda. Lei de Constância era admirada, respeitada e muito amada por todos. As mulheres simples enxugam as lágrimas. Os homens, chapéu na mão, trazem os semblantes entristecidos. Respeitosos, todos parecem fazer parte de um cenário trágico. O silêncio é total. Flores em profusão enfeitam a morta. Os parentes, amigos e conhecidos de Peter também vieram prestar suas últimas homenagens à Constância. Após alguns dias de total reclusão, Peter sai pelos campos em loucas cavalgadas. Só retorna quando a exaustão o domina. As meninas, com os mimos de Matilde, de Celeste e dos primos vão se esquecendo da dor e retornam aos seus folguedos. Todas as noites, porém, como ouvi vê-las de mãos postas a rezarem por uma mãe que está no céu junto ao menino Jesus. E nesses momentos sempre acabam em pranto. Celeste, providencialmente, as coloca nas camas, contar-lhes belas histórias, que são ouvidas com atenção e interesse. Logo depois, leva Will e Richard, seus belos e queridos tesouros, para os seus aposentos e igualmente lhes propicia os mesmos cuidados maternais. Depois de um mês, Celeste retorna à Irlanda. Steel já ansia por sua volteia dos filhos. Ele retornará logo após as Isaquias. Matilde permanece no castelo. Não sabe ainda como fazer para cuidar das meninas e ao mesmo tempo estar com Paul na Irlanda. Confiando na providência divina, vai ficando. Espera ver Peter melhor e mais conformado. Durante a viagem de regresso, Paul conhece uma bela moça que o encanta. Isto nunca havia acontecido. Ele é um solteiro, é um convicto. Ela é loura e robusta, de sorriso franco e bonitos olhos azuis que fazem Paul sonhar. Chama-se Sonja e Russa. Após algum tempo de namoro, Paul a pede em casamento e avisa a família. Todos vibram de contentamento. Há muito desejam vê-lo casado e feliz. Matilde pensa na possibilidade de radicar-se na Inglaterra ao lado de Peter e das meninas, que já se apegaram fortemente a ela. Conhece os planos de Peter quanto a busca de Peterzinho e com ela ali ele poderá, sem muitos cuidados, ausentar-se pelo tempo que for preciso. Paul, apaixonadíssimo, resolve casar-se rapidamente. A cerimônia será simples, devido ao passamento de constância. Dentro de alguns meses, ele viajará a negócios para Catar, na Índia, e aproveitará para prosseguir viagem com Sonja, em lua de mel. Eduard vem a piorar. Paul, extremamente penalizado, constata que seu estado físico e mental é deplorável. Não se alimenta mais e dá trabalho aos funcionários do manicômio com sua extrema rebeldia. Tem passado quase todo o tempo narcotizadas por várias drogas, usadas para do mal e protegê-lo de si mesmo. Paul recebe, certo dia, um recado urgente do hospital e se dirige para lá. Ao chegar, encontra Eduard internado na enfermaria com equimoses por todo o corpo, a cabeça enfaixada por ataduras sangrentas incapaz de expressar-se com clareza. Ele tenta comunicar-se com aquele pai, mas não consegue. Indagando a razão para tantos ferimentos, é informado de que seu pai durante a noite subiu nos telhados e começou a dar berros dantescos, exprobrando a tudo e a todos. Pulando daqui para ali, ameaçava atirar-se do alto, cada vez que alguém tentava detê-lo ou tirá-lo de lá. Assim, ele passou toda a noite. Pela manhã, exausto e enfraquecido, num movimento infeliz, falseou o pé e caiu, desgraçadamente, batendo nos vários patamares até chegar ao chão. Aconchegando o coração, Paul chora. Suas lágrimas ardentes caem-lhe sobre o rosto. Eduard gestremece e abre os olhos fundos, cercados de olheiras roxas. As órbitas parecem duas brasas vermelhas. Em seu rosto esquelético e desfigurado, difícil reconhecê-lhe os traços antigos. Parece dormir. Paul o chama, primeiro baixinho e depois mais forte. Ele abre novamente os olhos, suas feições parecem ganhar expressão. Ele identificou o filho. Com o coração na voz, Paul exclama. Pai querido, eu estou aqui. Você vai ficar bom e retornaremos ambos para nossa casa. Tentando entender, ele babucia com extrema dificuldade. Paul, eu não mereço o seu amor. Perdoe-me se puder e peça celeste que também o faça. Sinto que darei contas dos meus atos a Deus. Vou me reencontrar com o Ian e Richard, filhos queridos do coração. Que todos vocês possam me perdoar. Agora se livrarão de mim, finalmente. Deus o abençoe por tanta dedicação. Adeus. Paul aperta o mais forte e beija-o, desesperado. Grossas lágrimas escorrem dos olhos de Edward e seu corpo se sacode violentamente. Crispa os dedos nos braços fortes do filho para logo depois cair para trás, inteirizando-se. Paul chora e prossegue com ele nos braços, sentindo o cheiro forte de sangue e de medicamentos, até que um funcionário intervém, fazendo-o deixar ali o corpo inerte do pai. Desatinado, Paul busca a capela do hospital e a lhe dá vazão ao seu desespero. Lamenta aquele ser que lhe dera a vida e que parece nunca ter se dado conta disso. Somente ao Ian e ao Richard ele amara, a ponto de estragá-los. Para ele e celeste, a indiferença e a agressividade. Sim. Sem dúvida ele perdoou aquele ser que trilhara na terra caminhos tão sombrios. Você foi o meu pai e eu o amei muito, acima de tudo! exclama entre lágrimas ardentes. Após o desabafo providencial, ele volta a procurar o corpo do pai, que já se encontra no necrotério. Em seguida, sai à procura da irmã e gestiu. Não avisará a Peter, não existe razão para isso. Enterrou o pai de forma discreta e simples, acompanhado de irmã, do cunhado e de alguns poucos amigos. Ao sair do cemitério, numa tarde que se fez gris e fria, na qual a neblina toldava a visão, dando um ar de terror ao cortejo que se desfazia após o enterro, Meditou, meditou longamente sobre os mistérios da vida e da morte. Ao saber da morte de Edward, Peter sentiu-se em paz consigo mesmo por tê-lo perdoado antes do seu passamento. Mathilde chorou e lamentou, recomendando-o a Deus. Peter escreveu a Paul confortando-o. Ao receber a resposta, soube dos detalhes da tragédia. Com elegância, ofereceu-se para auxiliá-lo na regularização do inventário. Edward, imprevidente e arrediu, nada deixou que orientasse os filhos. Informou-o a respeito do andamento das investigações em Istambul. Confessa que se demora a viajar porque se preocupa com as meninas. Seu coração sofrido apega-se a elas de forma intensa. Numa desvairada compensação. Entre outros assuntos, ele narra Paul. Estou deixando os meus aposentos conjugais e retornando aos antigos, do tempo de solteiro. Não suporto mais as duas ausências. Primeiro a de meu querido filho e depois a dela. Os fatos se sumam fazendo-me sofrer horrivelmente. Deixei as loucas cavalgadas que embriagavam meu espírito, mas me afastavam dos meus dois anjos. Descuidando-me da atenção que elas me merecem. Elas têm sido a minha força e o meu consolo. Fico agora a imaginar, veja você que insanidade. E se eu vier a perdê-las também? Eu não suportarei, caro amigo, creia-me. Em meio a tanta dor, tenho recebido, por acréscimo de misericórdia divina, uma ajuda bastante inusitada. Já lhe explico? Após algum tempo, arrefecida a maior dor, eu me propus a orar todas as noites na capela do castelo, onde meu grande amor foi velado, assim como meus queridos e saudosos pais e meu irmão Godofredo, que o Senhor os tenha. Pois bem, ajoelho-me no mesmo lugar do esquife, abaixo a fronte reverente, submisso a Deus, ouro fervorosamente e não raras vezes choro copioso pranto. Antes de reportar-me ao que desejo contar-lhe, preciso regressar, no espaço e no tempo, para narrar-lhe o que me sucedeu ao lado de Constance já morta, ainda em nossos aposentos. E Peter narra tudo a Paul. Agora, Paul, os fatos voltam a repetir-se todas as noites. São raras as que terminam sem algo de estranho e transcendente. Uma paz inaudita me invade e me sustenta. Ouço-lhe a voz maviosa dizer-me. Meu amor, Deus o guardes aos nossos filhos. Eu os amo e estou sempre com vocês. Sejam fortes e felizes. E, como num sonho, tudo os silencia, como se jamais eu tivesse ouvido algo. Que canais trazem-me essas consolações? Não sei. Não me julgue insano. Creio que nunca fui mais lúcido e racional. Seja generoso comigo e confie no que lhe conto. Faço com respeito e carinho, como o faria Godofredo, meu saudoso irmão, se ainda o tivesse comigo. Diante da minha narrativa, você deve imaginar que ou ela realmente vem para consolar-me ou fantasiou aquilo de que necessito. Seja como for, sinto-me renovado a cada nova visita dela. Sinto-a, Paul, viva e inteligente como sempre foi em vida. Agradeço profundamente aos céus as bênçãos que recebo e a prova incontestável de que o amor verdadeiro vence todas as barreiras. Iremos todos ao seu casamento com a bela sonja. Mais uma vez lamento a infelicidade que se abateu sobre seu pobre pai e abraço-o, fraternalmente. Meus respeitos a Celeste Steele. O amigo de sempre, Peter George de Lancaster. Ao ler tão agradável e omissiva, Paul sente-se profundamente emocionado. Penalizadas pelos sofrimentos de Peter, admira-se dos mais variados recursos que emanam de Deus, socorrendo seus filhos nesse doloroso vale de lágrimas. Ele mesmo tem recorrido inúmeras vezes aos benefícios da oração. Meditando a respeito da pretendida viagem de Peter a Istambul, conclui acertadamente que o seu casamento auxiliará nesse sentido. Casado, poderá prescindir da atuação de Mathilde, atribuição que caberá futuramente à sonja. Sente na boa Mathilde a intenção de substituir Constance junto a Caroline e Constantine. Falará a ela na primeira oportunidade. Quando Mathilde chega à Irlanda para os preparativos do casamento, interpela a respeito. Minha querida Mathilde, como você já sabe, dentro de poucos dias unirei o meu destino ao de minha bela e querida sonja. Em lua de mel, viajaremos primeiro a Catar, onde tenho negócios urgentes. Depois, passaremos alguns meses na Dinamarca. Regressando, residiremos definitivamente aqui. Fico satisfeita, Paul. Deseja que eu regresse para cá? Não, Mathilde. Ouça-me. Eu sei que você se preocupa com a situação de Peter, agora viúvo, com as meninas. Além do mais, ele precisa viajar para procurar o filho. Paul, perspicaz como é, conseguiu entender-me. Confesso que perco noites inteiras buscando uma solução para os problemas de Peter. Então, pode descansar sua cabeça, Mathilde. Sei que seu coração ameceia ficar ao lado das meninas enquanto Peter viajar. Meu filho, Constância espera exatamente isso de mim. Pois vá, siga os impulsos do seu coração generoso e maternal. Nós contrataremos uma boa empregada que jamais a substituirá em nossos corações. Nunca conseguiremos pagar-lhe ou sequer agradecê-lhe a altura, por tudo o que recebemos das suas mãos abençoadas e laboriosas. Isso dispou, enquanto beija-lhe as mãos calosas e os cabelos embrancacidos e muito bem arranjados num coque, preso no alto da cabeça. Meu filho, o amor de vocês foi o melhor pagamento. Que você seja muito feliz no seu casamento com Sonja. Você bem o merece. Obrigado, Mathilde. Eu pensei que jamais me casaria. Olhe que já estou meio passado. Você. Ora, Paul, belo e bom como é. Um homem maduro e bastante interessante. É isso que você é um belo partido. Sonja ouviu isso e o amou como você merece, meu querido. Na verdade, você sempre fugiu a compromissos sérios. Lá isso é verdade. Acho mesmo que esperava por ela. Sinto-me seguro quanto à minha escolha. Tudo a seu tempo, meu filho. Assim é a vida. E assim falando, ela se dirige à cozinha para providenciar as refeições do dia. Paul a olha eternamente. Ela nem suspeita das saudades antecipadas que alcançam o coração dele. Ele sente ímpetos de contradizer-se e impedi-la de deixá-los, mas não o fará. Sabe aquilo atar os problemas de Peter e dos seus filhos. Deve, portanto, renunciar a Mathilde, a única mãe que conheceu em toda a sua vida. Por outro lado, pensa em Peterzinho, que terá finalmente a oportunidade de ser recambiado e, quiçá, arrebatado em tempo, de um trágico destino. E assim, diante do comportamento fraterno de Paul e da determinação de Mathilde, Peter pôde ultimar as últimas providências para sua viagem rumo ao Oriente. Durante dois meses, instruiu Mathilde a respeito da rotina de vida das meninas e a supervisão do castelo, investindo-a das funções que eram de sua amada Constance. Os dias escoam-se celeres, e o chegando momento das despedidas. É difícil para Peter a separação. Caroline e Constantine abraçam-no fortemente, inconformadas. Papaizinho querido não quero que se vá. Não quero. E lágrimas ardentes rolam do rosto de Constantine. Peter sente-se desfalecer e quase desiste de tudo. Mas tentei convencer Constantine pela milésima vez. Querida, eu preciso ir em busca de Peterzinho que pode estar sofrendo muito, longe de nós que o amamos. Eu também sofro com essa despedida, mas é preciso ser forte para tomar decisões como essa. Ajude-me e não faça tanto alarde, por favor. E Constantine o aperta a cada vez mais, ignorando tudo o que ouviu. Caroline, choramingando, diz ao pai. Vá, papai. Eu sei que você trará de volta o nosso querido irmão. Nós estaremos aqui esperando ao lado de Mathilde. Eu prometo me comportar direito e estudar bastante. Pode ir. Constantine depois se consolará, não é, Mathilde? Sim, minha pequena. Você é mais ajuizada que sua irmã. Ela é impulsiva e imatura. Eu sou impulsiva e imatura, Mathilde. Indaga a menina, curiosa, soltando-se do pescoço do pai. Sim, minha querida, você age sem refletir e às vezes se comporta de maneira estovada. Vou sentir muito a sua falta, papai. Não demore demais, por favor. Ela acrescenta, olhando para Mathilde, demonstrando o esforço que faz para controlar-se. Está vendo? Desta vez não foi nem impulsiva e nem imatura. Parabéns, Constantine. Satisfeita com a observação elogiosa de Mathilde, ela enxuga as lágrimas que caem sobre sua bonita toilete. Não pretendo demorar-me muito, minhas queridas. Caso as providências atinentes à procura de Peterzinho se prolonguem demasiado, eu virei vê-las algumas vezes. Sentirei muitas saudades. Ao menos você voltará. Mamãe nunca mais voltará. Constantine comenta. Profundamente angustiado, Peter beija-as muitas vezes. Dos seus olhos, as lágrimas temam em cair. Caroline beija-o, num forte emplexo, enquanto chora silenciosa. Solicita, Mathilde as acolhe, uma de cada lado, após ter abraçado longamente Peter, desejando-lhe boa sorte e a proteção divina. Agradecido, Peter lhe diz, tentando conter-se. Mathilde, minha boa amiga, esse é o meu maior tesouro. Cuide bem delas e eu lhe serei eternamente grato. Regressarei assim que puder e enquanto isso, escreverei regularmente. Peço-lhe que responda as minhas cartas dando-me notícias detalhadas sobre a vida das duas. Se houver algum imprevisto, dirija-se incontinente à embaixada e eles me localizarão de imediato. A cada nova missiva, enviarei o endereço certo, pois estarei quase sempre em trânsito. Entrego as minhas filhas e o castelo a você e a sua boa alma. Parto tranquilo porque confio plenamente nesse amor que banha o seu coração e na razão que ilumina a sua mente. Que nossa querida Constância esteja sempre aqui secundando-a junto a mim, por onde eu for, nessa empresa arriscada, na qual eu me proponho. Adeus ou até breve. Fiquem em paz. Apertando novamente as filhas de encontro ao coração, e beijando-as mais uma vez, ele se precipita na direção da carruagem que o aguarda. A cena para Matilde e para as meninas, assim como para um grupo de pessoas que vieram se despedir. Coriolano e Jônia continuam presos. Francesco, uma vez curado, ficou aos cuidados de parentes da mãe. Felizmente Constância ignorou as maldades do tio e a traição dos criados. No trajeto que medeia a saída do castelo e o embarque no grande navio, Peter sofre as agruras da insegurança e da incerteza. Sente-se pessimista quanto ao sucesso de sua busca e quanto ao fato de deixar as filhas tão pequenas, sem a certeza de que regressará. Afinal, o futuro é uma grande incógnita. Renteará com povos e costumes totalmente diferentes, sem contar que aqueles que lhe levaram o filho são criminosos contumazes e não têm escrúpulos de espécie alguma. Intimamente, roga aos céus a ajuda de que necessita. Desta vez, Constância, pensa, eu não tenho você como compensação, mas tenho aqueles dois anjos queridos que são o prosseguimento de você mesma. De onde você estiver, ajude-me e perdoe-me as fraquezas, continue sendo a minha força. Recostado nas almofadas do veículo, sacode-a cada movimento mais brusco, devido aos declíveis do chão acidentado da velha estrada. Aos poucos, tudo vai ficando para trás. Seus olhos úmidos fixam atentamente e a beleza daquela manhã é de fim de primavera. Espera agilizar os seus propósitos e regressar o mais breve possível à sua amada Inglaterra. Feche os olhos e relaxa. Precisa confiar em Deus acima de tudo. Sim, retornará brevemente com o seu querido filho. Capítulo 17 Em Istambul Vencendo pouco a pouco as etapas da viagem, Peter aproxima-se do seu destino. A bordo do navio, admirando o oceano e o infinito, sozinha em sua cabine ou ainda a conversar com os outros passageiros, seus pensamentos jamais se desviaram, um instante sequer, dos verdadeiros objetivos da viagem. Durante as noites sonha com as filhas, sente saudades. Imagina-as de mãos postas como fazem todas as noites a rezar por Constance. Provavelmente agora também rezam por ele. Recomendou a Matilde os cuidados com a capela e a troca constante das flores que são depositadas aos pés da Virgem Maria. Em cada porto, dirige-se imediatamente às autoridades alfandegárias, procurando pistas e declarando o porquê da sua viagem à Turquia. Constata que vários países reclamam a prisão de Andrew. Chegando, vai à embaixada e confirma os objetivos da sua presença em Istambul. Depois ocupará os seus aposentos reservados no grande hotel Flórida, de proprietários ingleses, com o conforto ao qual está acostumado. A tarefa de descobrir o paradeiro de Peterzinho será complicada e morosa, afinal já se passaram quase dez anos desde o dia do rapto. Após um banho reconfortante e algumas horas de repouso, Peter sai a andar pelas ruas. Quer examinar detidamente aquela cidade. Observa nas suas nuances mais delicadas. Caminha pelas ruas de comércio intenso e pelo cais, analisando as particularidades do povo. Surpreende-se com tudo o que vê. Os homens nos seus trajes típicos de calções amplos e coloridos, turbantes volumosos, feitos de várias dobras, aumentando-lhes o tamanho da cabeça, seus sapatos de formatos diversos, alguns macios e justos nos pés, outros grosseiros e ainda alguns com bicos virados para cima. Nas cinturas, larga as faixas de pregas onde guardam, cuidadosos, as moedas adquiridas nas vendas. Em grande quantidade, cestos de vime, vazios e amontoados. Peter, inspiradamente, imagina seu querido bebê escondido dentro de um deles e sacode a cabeça. Aquele mercado intenso e ruidoso. Tecidos, joias, comidas, artesanato, ervas estranhas etc. Os mercadores oferecem tudo em altos brados. Algumas barganhas também são efetuadas. Agora a atenção de Peter recai sobre um grupo de meninos maltrapilhos e sujos que pedem esmolas. Seu coração se confrange, ele reconhece as crianças do seu sonho. É arrancado bruscamente dos seus devaneios por um forte alarido. Um gordo comerciante ameaça com uma faca que brilha à luz do sol, aos gritos, um garoto que foge vertiginosamente por entre a multidão. Em sua fuga, ele colide desastradamente com as bancadas e as mercadorias dos outros negociantes, que se revoltam e saem igualmente ao encalço. O que farão ao pobre infeliz, caso o alcancem? Peter estremece só de pensar. Decide conferir, quando surgem alguns policiais a correr atrás de todos os outros. O quadro é desolador e Peter regressa ao hotel mal impressionado. Deita-se e procura descansar. Dois dias depois, batem a porta do seu quarto e lhe entregam um recado da delegacia, requisitando-lhe a presença. Sai no mesmo instante e, lá chegando, é informado de que Andriu, o antigo capitão de navio mercante, fora localizado. Peter sente-se animado, finalmente inicia a amiciada procura. Os policiais lhe exibem um bem-urdido plano para chegar até Andriu sem despertar suspeitas. Ciente dos detalhes e de que deve aguardar o momento propício, Peter regressa ao hotel excetado e comovido. Pensa que seu filho pode estar-lhe bem próximo. Nas ruas, observa atentamente as feições dos meninos que têm a mesma idade de Peterzinho, querendo surpreender entre eles o semblante querido, mas conclui. Ele deve ter se modificado em todos esses anos. Mesmo assim prossegue na esperança de deparar-se com ele. Seu coração salta sempre que julga reconhecê-lo em algum garoto. No dia da sindicância policial, Peter fica sabendo que as autoridades locais possuem documentos comprometedores contra Andriu. Sua prisão será efetuada com base na lei. O endereço leva-os a um lugar de péssima aparência. As feições dos frequentadores são assustadoras. Olhos maus e maliciosos os observam. Homens de rostos congestionados pelos vapores do álcool abraçam desrespeitosos mulheres com as mesmas características. Elas, a chegada de Peter e do policial, desinteressam-se rapidamente dos companheiros e acercam-se dos dois, que lhes aguçam a curiosidade e a cupidez. Atrás de um balcão sujo, outras mulheres igualmente grosseiras servem as bebidas. Convívio infeliz, nauseabundo e degradante. Numa sala vizinha, a porta entreaberta deixa ver uma grande quantidade de pacotes mal feitos, trouxas de roupas de todas as cores, caixas vazias, cestos de frutas, garrafas de bebidas, objetos de decoração e obras de arte. Tudo numa terrível desarrumação. No chão encharcado de bebida derramada, restos de charutos e cigarrilhas, papéis rasgados e saliva, tudo exalando um mau cheiro insuportável. Vez por outra, uma ratazana sai do meio das mercadorias e mete-se entre os pés dos fregueses que, gritando, saem-lhes ao encalço, rindo desbragadamente. O espaço é amplo. Trata-se de uma antiga ruína abandonada. Fora a grande e luxuosa moradia, conservando ainda os vestígios de um passado diferente. Nas paredes, há frescos de mãos talentosas que jamais suspeitariam o futuro deles. Nas portas e janelas, o trabalho artístico de madeira trançada e pintada em motivos geométricos de tons fortes e contrastantes. Biombos ornamentais dividem os diversos espaços, nos quais os fregueses se sentam para aproveitar melhor as delícias que o lugar oferece. Compartimentos reservados, escondidos por cortinas pesadas, dão acesso às alcovas. Apesar da sujeira do piso, pode-se observar ainda a beleza artística de um mosaico em tons cambiantes de marrom e amarelo. Sem dúvida alguma, aquele palácio teria sido invadido por uma horda de bárbaros e futuramente aproveitado por aquela súcia de malfeitores, que se renovam com o passar do tempo, mantendo o lugar no mesmo ritmo. Um silêncio de morte se instala. Enquanto as mulheres observam, lacivas, os homens seguram as armas que trazem a cintura, ou escondidas dentro das roupas. Os dois se movem cautelosamente. Bem experimentado naquele tipo de serviço, o policial, vestido com indumentária própria e num vocabulário adequado, dirige-se a um deles que já conhece de antemão e encena uma compra. Apresentando Peter como seu cliente, diz estar à procura de uma obra de arte que já vira ali. Falando alto para ser ouvido por todos, ele informa quanto pode pagar e as vantagens que exige. Uma rapariga mais afoita cerca-se de Peter insinuando-se a arrastada por um homem de meia-idade que, aos bofetões, a leva de volta para sua mesa. Peter arrepia-se de horror. O contato leva-os ao depósito e num palavreado característico finge acertar o preço, enquanto exibe algumas peças aos dois. No ambiente ao lado, o silêncio se mantém, indicando que eles estão atentos. Vendo o belíssimo vaso etrusco, Peter confirma a ser exatamente o que buscava. Enquanto encenam a transação, falando baixinho, o homem vai dando as informações. Saiam com a compra e finjam ir-se embora. Contornem pelos fundos e ali procurem Andrew. Deixei a porta encostada. Ele está com uma mulher, embriagando-se e se divertindo, desde cedo. A esta altura deve estar fora de ação. Aprecem-se e não se esqueçam do preço dessa informação. Peter, abraçado ao vaso, sai com o policial disfarçado. Uma vez na rua, eles andam pelas calçadas e contornam o prédio, alcançando os fundos. Ali deparam-se com a referida porta. Com um pequeno empurrão, ela se abre. De pistola na mão, o policial chama outros dois que lhe aguardavam as ordens e invadem o recinto, seguido de perto por Peter. Andam por corredores sinuosos que parecem um labirinto e são atraídos por uma música suave, tocada em instrumento indiano. Aproximam-se cautelosos e deparam-se com uma alcova forrada de tapetes. Copos vazios espalham-se sobre pequenas mesas. Incensos são queimados e inundam o ambiente com perfumes embriagadores. No chão, sobre velho tapete desbotado, está uma bela mulher que interrompe a melodia e, ao vê-los, faz menção de gritar, sendo impedida por Jacques, esse o nome do policial, que a ameaça com arma. Com um gesto significativo, ele ordena que ela se afaste de Andrinho, que dorme em trajes sumares ao lado. Apavorada, ela obedece e encolhe-se num canto. Inquieto, Andrinho mexe-se pesadamente resmungando, e Jacques, presto, encosta-lhe o cano da arma na cabeça. Despertando, assustado, ele abriu os olhos apalermado. Observa os visitantes e analisa a postura da companheira que o interroga com o olhar. Tenta reagir e Jacques pressiona com mais força o cano da pistola engatilhada em sua cabeça, enquanto segura-o com força pelos cabelos. Ele estremer-se e se aquieta. Erguido e em seguida levado dali sorrateiramente, sem que ninguém se aperceba. Ao chegarem à delegacia, decidem esperar que a carraspana passe. Após algumas respostas incompletas de Andrinho. Impossível acariá-lo no estado de embriaguez em que se encontra. Uma vez na cela, ele desaba no chão e cai em profundo sono. Peter retorna ao hotel. Está cansado e tenso. Viveu momentos difíceis, jamais se imaginou numa situação semelhante. Anseia pelas respostas que Andrinho vinha a dar. Que dirá aquele homem? O tempo pode estar sendo seu maior inimigo. Seu filho pode viver ou perecer, permanecer naquela cidade ou desaparecer em cada lapso de tempo. Rememora cada passo dado a algumas horas e respira aliviado por ter sobrevivido. Deixou o vaso e truco na delegacia. O dono deve estar à procura dele. Dorme pesadamente e desperta refeito. Escreve cartas saudosas e vazadas de amor para as filhas e Mathilde, omitindo os acontecimentos recentes. Não deseja perturbá-las. O criado traz a primeira refeição e ele come com apetite. Quando o dia ensaia o seu término, a nostalgia invade o seu peito e a noite, enquanto dorme, transporta-se em sonhos para o castelo. Em sua secretária estão os papéis, nos quais ele anota os detalhes da busca. O interrogatório de André e o ser-lhe-á de vital importância. Pela manhã seguinte sai novamente a andar pelas ruas. O jeito de viver daquele povo o intriga. Está no porto e assiste à atividade febril dos negociantes. As crianças espalhadas por ali, sem rumo, de olhinhos matreiros, às vezes um pouco duros e ao mesmo tempo carentes, refletem um grande desencanto. O coração lhe avisa que seu filho tornou-se um deles. Que situação poderia esperar, tendo sido levado por André? Um homem de aspecto rude aproxima-se dele e indaga. Sir, por acaso deseja criados? Não os procure entre estes aí, posso arranjar-lhe coisa bem melhor. Estes são vários e ladrões. Por qualquer dinheiro lhe cortariam a garganta, sem piscar. Não perca o seu tempo. Peter desvia-se dele sem responder. Tem uma vontade irresistível de esmurrá-lo com força. Desiste do passeio e retorna ao hotel. Naquele momento sente-se depressivo. Batem a porta para avisá-lo que no hall do hotel o senhor procura por ele. Desce e depara-se com um simpático homem de meia-idade e cabelos grisalhos que, ao vê-lo, se apresenta. Sir Peter? Chamo-me-lhe sim, sou detetive particular. Cheguei de Paris. Encontrei-o por intermédio do meu amigo Jacques. Ele me informou sobre a busca do seu filho. Jacques terminará a sua atuação aqui em Istambul. Brevemente sondou meu interesse em fazer parte destas investigações. Seu estado de espírito e sua coragem o tocaram, fazendo-o seu admirador. Devo preveni-lo. Em minha profissão costumo cobrar muito bem os meus honorários. Apanhado de surpresa, Peter corresponde ao aperto de mão firme de Lucim e, por sua vez, declara. Ora, senhor Lucim, parece desconhecer a habitual hipocrisia dos homens. A autenticidade parece ser o seu forte. Perdoe-me. Acho que me precipitei. Devo acrescentar que estou deveras comovido com a sua situação. O seu caso me interessa sobre a maneira. Em minha vida profissional tenho solucionado mistérios que pareciam impossíveis de conclusão satisfatória. Julgo-me competente. Se me permite a falta de modéstia, tenho tido experiências altamente gratificantes. Tranquilize-se, senhor Lucien. Aguardarei os fatos para analisá-lo melhor, se me permite a sinceridade. Eu confesso que ignorava a futura saída de Jacques de Istambul. Isso me preocupa, ele fará muita falta. Nosso amigo comum pretende casar-se brevemente e, para isso, regressará a Paris. Sua noiva ansia pela volta dele e ele arde de desejos e satisfazê-la plenamente em tal aspiração. Isso me disse com todas as letras. Todavia, ele pretende completar esta investigação antes de partir. Certamente aguardarei a confirmação de tudo o que ouvi do senhor. Aviso-o, que apesar de não medir esforços e nem gastos, não me deixarei explorar por quem quer que seja. Desculpe-me, mas julgo não ser demais essa observação, senhor Lucien, já que pretendemos trabalhar juntos e sermos sinceros de parte a parte. Gosto de franqueza, sir, e faço constantemente uso dela, como já pôde perceber. Provavelmente nos encontraremos no gabinete de investigação, na cariação do suspeito do sequestro do seu filho. Adiantei-me vindo aqui e não me arrependo. Sossegue, pois cobrarei o preço justo pelo meu trabalho, o resto ficará por conta de sua benevolência. Ao revoar, diz Lucien, apertando com força a mão de Peter. De volta aos seus aposentos, Peter última as cartas que expedirá, logo possa. No dia seguinte, lacra a correspondência e desce, na intenção de despachá-las. Descendo as escadas, depara-se com o senhor Lucien, que chega bastante excitado. Sir Peter, por favor, preciso falar-lhe. Peter convida-o a subir. Na ante-sala dos seus aposentos, ele o convida a sentar-se. Fique à vontade, senhor Lucien. O que deseja? Quero contar-lhe o que assistia há alguns minutos num bairro próximo daqui, ouça. Andando a esmo. Fazendo um reconhecimento de terreno, como se diz, ouvi enorme alarido. Me aproximei do local onde existe uma tenda, na qual se comercia bebidas e surpreendi uma cena violenta. Uma mulher mal vestida, faces avermelhadas, ameaçava a todos com uma faca de lâmina longa e afiada. Rodopiava as saias sujas e coloridas e dizia palavrões. Na tentativa de roubar uma mercadoria, foi flagrada e reagiu, ameaçando ferir os que tentavam agarrá-la. Próximo a ela, encolhido num canto, estava um menino de uns dez anos. Apavorado, ele tinha os olhos arregalados e tremia muito. Ela, conseguindo safar-se, sumiu numa viela, deixando-os frustrados. Revoltados, viraram-se contra o menino e gritaram em uníssono. Vamos pegá-lo. Ele é o filho dela e também é ladrão. Provavelmente estavam combinados para nos roubar. Ele merece um corretivo, vamos dar-lhe. Um deles, mais agressivo e que parecia ser o dono do estabelecimento, agarrou-o pelo braço, ameaçando-o. Seu vermezinho, filho da serpente venenosa. Para onde ela fugiu? Você vai nos ajudar a encontrá-la. Sabemos que ela é sua mãe e que seu nome é Kadir, vai negar? Em pânico, o garoto respondeu, humilde. Senhor, por favor, solte-me, está machucando o meu braço. Ela não é minha mãe. Me trouxe até aqui a força. Você mente, seu infeliz. Exclamou um homem desdentado e com dificuldade de pronunciar as palavras, engasgando-se com elas. Você é filho dela. O nome dela é Asmine e ela criou você. Não vivo mais com ela. Posso provar a quem quiser. Ela me persegue e me agride, como faz a todos. Fujo dela todo o tempo. Ela, porém, me ameaça com a sua faca. Eu não fiz nada. Por favor, me soltem. As pessoas mais exaltadas começaram a espancá-lo e ele, se debatendo, escapou, deixando parte das roupas nas mãos dos mais violentos. Com os restos das vestimentas em frangalhos, ele saiu correndo e... Agora vem o melhor. Este menino tem um sinal de nascença à altura dos rins, em forma de uma folha de era, na cor de chá forte. Entendeu onde quero chegar? Peter empalhe e desce. Levanta-se e caminha pelo aposento, apoia-se no espaldar de uma poltrona e em seguida, desabando nela, pergunta. Senhor Lucim, como era o aspecto físico desse menino, pode me dizer? Quero dizer, a cor da pele, os cabelos, os olhos. Enfim, o senhor pode vê-lo bem, eu concluo. Sim. Ouça. A pele dele é clara, apesar dos membros serem bronzeados de sol. Os cabelos, se bem lavados, devem ser tão louros como os meus já foram um dia, os olhos grandes e negros brilham de energia e esperteza. Não são estas as características físicas do seu filho, sir? Senhor Lucim, pena o senhor não ter conseguido segui-lo. Parece ser o meu filho, todavia não quero iludir-me demais, temo mais uma decepção. E quem poderia acompanhá-lo? Ágil, tal como um tigre, ele fugiu, todo arranhado. Tentei persegui-lo no veículo que me aguardava, mas ele saltou muros e cortou por estreitos caminhos que somente ele deve conhecer, desaparecendo. Oh, Deus, está-lhe tão próximo e talvez perdê-lo. Isso, se ele realmente for o meu filho. O meu faro de detetive me diz que estamos na pista certa. Mas não posso evitar umas cogitações a respeito, se me permite, sir. Um pequeno lorde perdido entre ladrões e prostitutas. Quem diria? Que destino desse seu filho? Concordo com o senhor. Parece-me que o acaso ou a providência divina oficializou sua atuação nesse caso, não acha? Não duvido disso, podemos chamar o incidente de um acaso providencial. Senhor Lucim, vou despachar esta correspondência. Em seguida desejo ir ao local do sucedido. Quero sentir o ambiente. Sim, com efeito, devemos aproveitar a ocasião. Os dois saem. Senhor Lucim, e quanto a mulher de que me falou? A tal Yasmini? Como é muito conhecida, será facilmente encontrada. Uma vez presa, falará. Aquela língua não conhece freios. Teremos sem dúvida a oportunidade de ouvi-la. Primeiro Andrew. Ultimamente tenho ouvido vários depoimentos. Sir, onde reside de fato? Na Inglaterra. Gosta de viver lá? Muito. Estando aqui há poucos dias, surpreendo-me na observação dos hábitos e dos costumes desse povo e concluo que nesse mundo sabemos bem pouco uns dos outros. Lá, eu vivo tranquilo e relativamente feliz. Herdei tudo o que possuo e do qual sou extremamente cioso. Os meus filhos igualmente herdarão a fortuna e o conforto por direito de nascimento. Por vezes fico a pensar. Como remontar a origem daquilo que possuímos hoje, dos nossos títulos de nobreza e de nossas riquezas materiais? Ouvimos respeitosamente histórias do que provavelmente foram ardilosamente urdidas por nossos antepassados para se darem ares de grandeza e dignidade. Esses contos movimentam a imaginação daqueles que nos admiram e invejam, fazendo-nos personagens de ficção ao invés de pessoas de carne e osso, com defeitos e qualidades, sentimentos e dificuldades morais e espirituais. Geralmente valemos pelo ouro que possuímos e não por aquilo que em verdade somos. Sofremos investidas ambiciosas e carregamos duras decepções, caro Sr. Lucien. Às vezes, nos encastelamos para nos defender, como os nossos antepassados faziam entre as muralhas dentadas. Pagamos pesado tributo à vida, pelos brasões que exibimos orgulhosamente diante do mundo. Mas, que direitos são esses dos quais nos arvoramos e que nos fazem tão egoístas? Como julgar a herança de um passado no qual sequer estivemos? Como avaliar o que nos coube, se ignoramos as suas reais origens? O Senhor me faz pensar nas histórias macabras, sobre despojos, saques e invasões bárbaras. Onde foram parar essas riquezas? Esse assunto me traz a baila antigas elucubrações. Mas prossiga, por favor. Muito bem, Sr. Lucien. Uma vez aqui, diante de uma realidade totalmente diferente da Inglaterra, sentindo-me um personagem vivo da literatura oriental, que sempre me fascinou desde a mais tenra juventude, me pergunto. Por que tantas diferenças? Se igualmente nascemos, vivemos e morremos todos, por que os direitos e os privilégios são tão antagônicos? E esses seres que perambulam pelas ruas, a cata de sobrevivência, quem são em verdade? Que tipo de herança carregam eles? O que os leva a vagarem como páreas, sem rumo, sem destino e sem esperanças? De que herança falamos? Daquela que me deu tudo de graça ou daquela que deveria evitar que seres humanos vagassem tal qual zumbis? Onde, Sr. Lucien, a justiça? Este povo, em sua maioria, é sofrido e infeliz. Muitos são discriminados e abandonados, impiedosamente. Onde começou tudo isso? Concluímos que foi na vontade dos mais poderosos da Terra, que comandam e determinam quem pode e quem não pode ter ou ser, e quem deve arrastar-se como verme pelo chão, no qual eles pisam com seus calçados luxuosos. Sim. O orgulho de casta, a ambição, o egoísmo e a vaidade dividem as pessoas em grupos de felizes e de infelizes, afortunados ou desafortunados. Minha querida Constance dizia que admirava em mim a nobreza do coração e não a dos brasões. Ela, boa e caridosa, via em mim somente qualidades, veja o senhor. Provavelmente, ela teria razão. Como sua mulher, devia conhecê-lo bem. Ora, Sr. Lucien, não se iluda. Sou tão imperfeito como qualquer um e também faço parte, embora aleatoriamente, deste contexto injusto. Mas, retornando ao nosso assunto, se a vida nos prega a peças das mais surpreendentes, não acha? No dia a dia, somos personagens cômicos ou dramáticos em patentes tragédias gregas, ou ilustrando as obras do brilhante bardo inglês, William Shakespeare. Como bom inglês, o senhor deve apreciá-lo, pois não. Certamente, Sr. Lucien, é a vida imitando a arte e a arte imitando a vida. Demonstrando, sem rebuços, as nossas fraquezas e as nossas grandes possibilidades de sairmos vencedores nas diversas empreitadas da vida que nos desafiam a cada novo ângulo do caminho. As grandes derrotas físicas e morais estão espalhadas ou concentradas em várias partes do mundo, ainda mais naquelas em que os poderes constituídos submetem o povo em benefício próprio, indiferentes e ambiciosos. Todavia, parece-me que aos poucos, mudanças sociais se instalam e novos ventos começam a soprar. Mas, geralmente, estas mudanças só se concretizam a preço de sangue, sangue dos idealistas e de muitos inocentes. Além das desgraças coletivas, existem muitas outras, silenciosas e individuais, que só o próprio ser conhece, enquanto geme na sua solidão. E estas, caro Sr. Lucen, sabemos que são em maior número. Enquanto o homem não aprender, de fato, a respeitar e amar o seu próximo, teremos quadros dantescos, nesta terra de Deus. Homens ambiciosos e imprudentes, nas suas paranoias, ameaçam destruí-la, esquecidos de que fazem parte desta mesma humanidade e, portanto, submetidos à grande lei que rege tudo e todos. Liberdade, igualdade e fraternidade será sempre o lema ideal. E a bandeira do legítimo progresso. Completa a Lucien. Concordo. Presentemente analiso as gritantes diferenças sociais deste país. Mesmo tendo nascido em países diferentes, com hábitos e costumes diferentes, cor de pele e traços dos mais diferenciados, religiões das mais diversas, somos, acima de todas as circunstâncias, cidadãos desse imenso cosmos. Viajamos juntos numa mesma embarcação, que por sua vez, depende de todos, não é assim. É exatamente assim. Particularmente, com relação a este povo, estou surpreso, porque apesar de tudo, não me sinto tão estranho neste país, como seria de esperar. Se me permite uma expressão comum, sinto-me em casa. Enquanto o meu cérebro se abisma diante das diferenças étnicas, minha alma parece reconhecê-las. Os pontos normais de referência de nada servem, porque outros os transcendem. Será que me faço entender? Sim, o caro amigo sente-se filho desta terra, como se já tivesse vivido aqui antes, certo? Sim, conseguiu traduzir minhas emoções. Voltado para os meus assuntos urgentes, no dia a dia, nunca me propus a estudar filosofias espiritualistas. Recentemente, alguém me disse que eu e o meu filho desaparecido estamos resgatando culpas do passado. Teríamos nós dívidas com este povo e com este país? Crer nessas filosofias, senhor Lucim. E como duvidar delas, se já vivi na Índia? Lá, acredita-se tanto em reencarnação que se descuidam do presente, enculpando o karma pelos insucessos, submetendo-se às suas propaladas consequências e cobranças sem reagir. São os extremos, não acha? Oriente e Ocidente. Falta aí o equilíbrio entre a razão e a fé. Neste momento, caro senhor, surpreendo-me, falando-lhe de assuntos particulares e até mesmo íntimos, expondo-me diante de alguém que sequer conheço direito. Pensando bem, arrisco-me a ser mal interpretado e parecer ridículo. Ora, descanse, sir. Somos apenas dois homens do mundo trocando ideias a respeito dos destinos dos habitantes da Terra e que está do Universo. Como fazemos parte da mesma humanidade, tudo nos toca diretamente. Não se preocupe, entendo a razão do seu desabafo de paz sofrido, diante desta nova e intrigante realidade, somada à incerteza de realizar as nobres intenções que o trouxeram até aqui. Perdoe-me, senhor Lucien e obrigado pela compreensão. É o nosso orgulho instalando-se, sorrateiro, a camuflar nossas mais caras aspirações, em nome do verniz social, que refinada tolice. E, desta forma, vamos nos conhecendo melhor. Esta é a vantagem de privarmos a companhia um do outro. Bem, já chegamos. Aguarde-me por alguns momentos, em seguida iremos ao referido local. Ambos entram na agência dos correios e Peter despacha a correspondência, com ar introspectivo. Logo depois, eles se dirigem ao estabelecimento boêmio. Pelo caminho, Peter recorda o nome do menino em questão, que pode ser ou não o seu filho. Kadir. Nome estranho, mas eu gosto, soa bem. Como é mesmo o nome daquela mulher? Indaga. Yasmini. Ah, sim. Espero que a tenham detido. Depois de observar o local, Peter despede-se de Lucien e retorna ao hotel. Toma um banho demorado, deita-se e dorme, exausto. Curta, comente e compartilhe. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 18 Depoimentos Peter compare-se à cariação de Andrew. Este, com ar displicente e ousado, tenta disfarçar a própria insegurança. Na sala, além de Peter, estão o inspetor-chefe, Jacques, Lucin, dois guardas e o escrivão. Apresentados os documentos exigidos, preenchidas as devidas formalidades, o interrogatório se inicia. Andrew, conhece os presentes? Não, nunca os vi, responde ele olhando-os com desprezo. Bem, então lhes serão apresentados. O investigador vai declinando os nomes. Andrew estremece levemente ao ouvir. Sir Peter George de Lancaster. Fitando-o, não consegue esconder um súbito temor. Conhece Sir Peter? Indaga-lhe o inspetor desconfiado. Não, neste instante, ele reflete sobre a presença ameaçadora de Peter que fatalmente lhe pedirá contas do filho, podendo inclusive esmagá-lo com seu poder. Intimamente se alegra por ter mantido viva a criança. Menos mal, pensa. Ele tem razão, diz Peter, nunca nos vimos. Conheço-o através de fotos concedidas pelas autoridades aduaneiras inglesas. Quando detivemos naquele lugar, foi a primeira vez que nos defrontamos. Embriagado como estava, deve ter se esquecido. Encenando, Andrew pergunta agressivo. Quem é o senhor e o que deseja de mim? Por que me prenderam? Exijo os meus direitos de cidadão inglês. Cale-se e responda somente o que lhe for perguntado. Prossegue o interrogatório. Eduard era seu amigo? Era por quê? Porque a essa hora, ele já deu contas a Deus, pelo crime praticado contra este cidadão que é o sobrinho dele. E ele contou com a sua parceria, não foi? Confesse. Fingindo não ter ouvido, ele indaga, algo irônico. Eduard faleceu? Ora, ora. Diga-nos, quanto você ganhou para sequestrar-lhe o sobrinho e neto? Nunca conheci parente algum de Eduard. Éramos companheiros de farras e nada mais. Não se faça de esperto, Andrew. Será pior para você. Já sabemos de tudo. Precisamos apenas confirmar a sua participação e ouvir de você por menores que nos auxiliarão na busca do menino. Que menino? O inspetor torce-lhe fortemente o braço e adverte. Se você prefere outros métodos, a escolha é a sua. Peter estremeu-se diante da ameaça. Espera que o profissional esteja blefando. Gemendo, Andrew responde, revoltado. E quem disse que eu sequestrei esse menino? Eduard. Ele confessou antes de morrer. E também o seu cúmplice que tomou conta do bebê, na carruagem. Eles mentiram, são os loucos. Por alá. Você deseja que o entreguemos aos verdugos das prisões? Eles têm um talento incomparável para extrair verdades de criminosos como você. Eles soltarão de tal forma a sua língua imunda que você nunca mais poderá usá-la. Peter sente-se terrivelmente mal impressionado. Andrew se mexe desconfortável na cadeira. Pigarreia, se coça, muda de posição, todavia prossegue mudo, para desespero de todos. Mas, diante das ameaças que recebeu e do silêncio que se faz no aguardo do seu pronunciamento, fica temeroso e decide falar. Bem, se todos já sabem, o que fazer, não é? Continuar negando é tolice. O que desejam de mim? Antes, digam-me. O que farão comigo depois da minha confissão? Isto fica para depois. Agora, relate como se deu rápido. Queremos todos os detalhes. Andrew toma uma posição mais confortável na cadeira, olha para Peter, escorrega o olhar noutra direção e narra, sucintamente, como tudo como se deu, sem demonstrar emoção alguma. Jacques ordena. Agora conte-nos como o trouxe para cá e onde ele está atualmente. Ele descreve a viagem, a entrega do menino a Yasmin e por três anos, neste momento, Peter e Lucien trocam olhares significativos, e o posterior resgate do menino, que então passou a morar com ele. E neste momento, onde ele se encontra? E quem pode saber? Ele anda por onde quer, é incontrolável. Quando precisa dele, como faz para encontrá-lo? Saiu à sua procura nos locais que habitualmente frequenta. Em princípio, vamos procurar por Yasmin, sugere Jacques, dirigindo-se a Peter, ela é o outro lado da moeda. Tem razão, Peter concorda. Ela poderá também nos auxiliar na identificação. Então vamos. Andril nos guiará. Conformado, Andril faz alguns comentários, lamentando-se. Eu entreguei Kadir a Yasmin para que ela o protegesse nos primeiros anos. Em seguida, assumi essa responsabilidade, mas sei que inúmeras vezes ela o persegue para servi-la nos seus intentos criminosos. Assusta o demais e já o feriu. Quando embriagada, aquela cigana fica insuportável. E quando é que não se encontra assim? Indaga, sarcástico, Jacques. Peter sente o coração apertar-se dolorosamente, ao imaginar as agruras que o filho tem vivido. Eles transitam por ruas esburacadas e sujas. Caminham de cá para lá, seguindo os passos de Andril, que busca por ela nos lugares mais inusitados. Cansado e revoltado, Andril desabafa. Eduard é o grande culpado. Porque fui me envolver com aquele velho maluco. Que ele se refestelhe muito bem no inferno, onde certamente está. Aliás, nunca vi tanto ódio e tanta revolta no coração de alguém contra uma criança. Que razões tinha ele, Sir? Olhando com indiferença, Peter ignora-lhe a pergunta e prossegue o caminho, enojado e perplexo. Seu coração bate loucamente. Será que ao lado de Yasmin encontrará seu filho? Capítulo 19 Kadir Kadir abomina os horrores de sua vidinha sofrida. Em todos esses anos, tem enfrentado situações limites. Primeiro nas mãos de Yasmin e depois nas mãos do seu pai. O cenário da sua vida é o submundo de Istambul. Por injunção das circunstâncias, às vezes é forçado a se comportar mal. Quase sempre está deprimido, mas nunca chegou a extremos violentos. É bom por natureza. Acredita na existência de Alain e seu poder para mudar seu destino. Um dia, extasiado diante do mar, decidiu escolher onde quer viver quando for adulto e elegeu, emocionado, a Inglaterra. Sim, mais cedo ou mais tarde irá para lá. Precisa sair de Istambul, um dia conhecido e perseguido. Longe dali, adulto e independente, trabalhará honestamente, como deseja, esquecendo seu passado. Sente remorsos por não amar seu pai. Tem-lhe medo e não confia nele. Muitos dos problemas infelizes que vivencia são causados por ele. Quando vê gente feliz, inveja-a, numa dor profunda, bem dentro da sua alminha sofrida. Pensando em Yasmin, estremece de medo. Está infeliz, faminto e com frio. Todo encolhido, num esconderijo exíguo, ele se encontra naquele mesmo lugar onde Peter e o policial prenderam Andrew. Príncipe a chorar baixinho, suas roupas estão rasgadas, não bastam para aquecê-lo. Com lágrimas ardentes a escorrer pelo rosto abatido, roga lá que o leve de uma vez. Está cansado de tudo. Por fim, ele adormece exausto. Ali ninguém o encontrará. Conhece todos os recantos daquele edifício. A princípio agita-se dormindo, seu corpinho estremece, sacudindo-se em tremores. Finalmente se acerena. Nos lábios, um débil sorriso. Em sonhos, ele cavalga veloz por campos muito verdes. Alguns ruídos o despertam. Está decidido a fugir de Istambul na primeira oportunidade. Precisa desesperadamente afastar-se de Andrew e de Yasmini. Mais uma vez, ele roga. Alá, se você não me quer no céu porque eu não sou bom, me leve para a Inglaterra. Lá eu serei melhor, prometo. Audiolivro realizado pelo canal, Suryashan de Audiobook. Capítulo 20 A Certeza Enfim, Andrew encontra Yasmini. Ele entra sozinho onde ela está, enquanto os outros ficam do lado de fora, aguardando. Ao vê-lo, ela estremece. Desconfie e indaga, na defensiva. O que quer de mim e como me encontrou? Já lhe direi o que quero, aguarde. Como a encontrei? Ora, como se isso fosse difícil para mim. Saia, lá fora estão algumas pessoas que desejam falar com você. Traidor. Diz ela, avançando para ele com as mãos em garra. Entregou-me. Como pôde, se eu ver-me. Arranco-lhe os olhos. Segurando-a fortemente, Andrew se defende, enquanto a arrasta para fora, entregando-a aos policiais que lhe põem malgemos e conduzem ambos a delegacia. No percurso, explodindo colérica, ela quer saber. O que pretendem? Nada a fiz de errado. Será que não se pode mais viver em paz? Ao seu lado, Andrew caminha em silêncio, exasperando-a. Nem você, seu traste, vai me dizer o que está acontecendo. Alguns passantes, membros da triste comunidade, ao vê-la, riem e alguns mais afoitos debocham. Agarraram-o você, hein, Yasmini? Olhos fuzilando, ela cospe em direção a eles. Estrategicamente, todos se desviam, protegendo-se. Durante todo o trajeto, ela prossegue comunicando-se a sua maneira com aqueles que encontra. Num local mais movimentado, eles embarcam num veículo de aluguel para completarem o percurso. Observando-a, interessado naquela estranha personalidade que se expõe sem rebuços, Peter tenta imaginar o tipo de acariação que assistirá. Perto do hotel, desce do veículo despedindo-se. Nos seus aposentos, ele reflete quanto aos planos que tem em mente para quando encontrar Peterzinho. Precisa ser cuidadoso. Afinal, não o vê há tanto tempo. E ele não sabe da sua existência. Inseguro como vive, desconfiará de tudo e de todos. Nesses pensamentos, Peter afunda numa confortável banheira com água morna e relaxa. No dia seguinte, ele chega pontualmente à delegacia. Mal pode esperar pelas declarações daquela estranha mulher. Yasmini é trazida pelos policiais. Peter analisa mais detidamente. Traços fortes, pele morena avermelhada, olhos castanhos e maliciosos, formas arredondadas. Veste roupas coloridas, arrematadas com detalhes em rendas e fitas. As saias sobrepostas aumentam-lhe ainda mais o volume dos quadris. Pés descalços, postura arrogante e debochada. Defrontando-se com eles, ela exclama desafiadora. Ah, os abutres já chegaram. Como os senhores são valentes, hein? Para que tantos homens para enfrentar uma única mulher indefesa. Pá! São um monte de covardes. E esse aí? Diz, apontando Peter, ele não é daqui. Nunca o vi. O que pode querer de mim? Porque acompanhou a minha prisão. Veste-se tão bem. Tem ótima aparência. Deve ser muito rico. Um. Com ele, eu faria qualquer negócio. Completa ela, faceira, mãos nos quadris, num largo sorriso, mostrando dentes afiados e escuros. O inspetor ordena-lhe que se cale. Ela obedece, sem, contudo, deixar de prosseguir esquadrinhando Peter, interessada. Mulher, responda. Quem era aquele menino que estava com você na refrega de ontem, na taberna do Sadok? Havia-se, porque o seu comparsa, Andrio, já falou tudo que sabe. Meu comparsa. Ora, pandego. Ele é um pirata e um abomino. Ainda acerto as minhas contas com ele. Ele não perde por esperar. Colabore conosco, será melhor para você, avisa o inspetor. Afinal, o que querem com o Kadir? Ele é meu filho e tenho direitos sobre ele. Ao responder isso, Ladina, ela observa a reação de Peter, que estremece levemente. Aproximando-se mais dele, ela quer saber. É esse aí que procura por Kadir? Um. Eu sempre achei aquele menino muito estranho. Em que a armadilha Andrio me meteu? Ele me disse que Kadir era filho dele e que a mãe da criança, sua mulher, havia morrido. Qual a sua relação com Kadir, como e onde o conheceu? Queremos detalhes do que somente você pode nos dar, prossegue o inspetor. Querem saber da vida de Kadir? Pois bem. Eu até gosto daquele traste, sabe? Por mais que eu o maltrate, ele não consegue ser mal. É. Por ser como é, me cria muitos problemas. Impede-me de ganhar dinheiro quando preciso. Às vezes dou-lhe alguns safanões, assim como qualquer mãe, entendem? É isso. Pronto, já falei aquilo que desejavam. Posso ir embora. Enquanto fala, ela analisa as reações de Peter, que a cada declaração se empalidece mortalmente. Yasmini, você não está facilitando nada. Quer passar uma temporada naquelas celas lá debaixo? Poderá permanecer o tempo que quiser. Você já conhece a nossa hospitalidade? De jeito nenhum. Odeio isso aqui. Odeio vocês. Pode indagar que eu respondo. Vá lá. Ponto de exclamação. Ela se senta, segura as saias e respira forte. Zangada. Muito bem. Assim é melhor. Conte-nos comigo quando o garoto foi lhe entregue. E por quem? E de que forma essa criança viveu os seus primeiros anos de vida? Procure lembrar-se das datas, precisamos saber. Dia, mês e ano, e onde ele se encontra agora? Ora, mas são muitas perguntas de uma só vez. Começarei pela última. Onde se encontra agora, somente André o sabe. Ele o tomou de mim e arrasto pela cidade para ser instrumento dos seus desmandos. Eu que tive o trabalho de criá-lo, e de minha autoridade, Vejam como esse mundo é ingrato. Pobre de mim. Yasmine, a minha paciência já se esgota. Respirando fundo, demonstrando desânimo, Ela se acomoda melhor na cadeira, pernas abertas, Saias amontoadas no meio delas, revira os olhos e explode. Que mais eu posso fazer? Estão todos contra mim. Está bem, ouçam. E ela narra tudo, em pormenores. Desde o dia em que recebeu nos braços o bebê bonito, Bem tratado e ricamente trajado. Ao deixá-lo com ela, André o afirmava ser pai do bebê, Orfã de mãe. Após os três anos ele veio buscá-lo, Pagando-lhe com riquíssima joia. Peter, com a respiração presa, Julga estar sonhando. Bebe cada palavra diante daquela narrativa, Conclui que Kadir é de fato e de direito o seu amado filho. Seus olhos estão nublados e é tal a sua expressão emocionada que Yasmin levanta-se, Bate palmas ruidosas e exclama. Eu sabia. Você é o pai de Kadir, não é? André o jamais poderia ser pai de um menino tão bonito e tão bom. Bela peça a ele me pregou. Nesse instante, apesar das dificuldades que estou enfrentando, Sinto-me vingada. André o receberá finalmente aquilo que merece. Trêmulo, Peter afasta-se e senta-se num banco de madeira que está próximo. Sente um grande alívio e ao mesmo tempo uma grande mágoa. Remete os seus pensamentos ao castelo, Situa-se na capela, Ajoelhado, Agradecendo a Deus. Pede, do fundo do coração, Forças e coragem para o que ainda virá. Quase pode sentir a doçura da presença de Constance. Os presentes, Respeitando-lhe os sentimentos e as emoções, Fazem uma pausa. Sentindo-lhes o silêncio e a espera, Ele se recompõe e volta ao lugar anterior, Dispondo-se a prosseguir ouvindo Yasmini. Agora, mulher, Queremos provas de tudo o que nos disse. Tem guardado algum objeto da criança que nos sirva para isso? Fazendo suspense, Yasmini se levanta, Caminha devagar, Olha ao seu redor, Fixa seus olhos de arpia em Peter e responde, Pausadamente. Eu sou esperta, Guardei tudo aquilo que veio com o bebê. Nunca confio em ninguém. Quanto a mostrar-lhes, Depende. É muito importante para vocês, Principalmente para este nobre aqui presente, Não é? E eu, O que lucrarei com tudo isso? Talvez alguns dias a menos na prisão, O que já é demais, Se pensarmos em todos os problemas que você nos cria frequentemente. Ora, Ora, Só isso? O que seria de vocês se nesta possível que não entrassem pessoas como eu? Que serventia vocês teriam, Afinal, Agradeçam a ela por terem este serviço nojento, Diz ela, Desafiando-os, Olhar coruscante e fulminante. Peter cada vez mais consegue aquilatar a vida que o seu filho encontrou nesse meio deprimente e miserável. Não gostaria de conviver com esta mulher e muito menos de ter de enfrentá-la. Ela faz as suas próprias leis. Ignorando os insultos que vindos dela não surpreendem, o inspetor conclui. Bem, chega de conversa. Prepare-se, iremos com você até sua casa e lá deverá nos mostrar os referidos objetos. Andamos rápido. Ao lado de Yasmini, percorrendo ruas miseráveis e velas imundas, Eles chegam finalmente a uma casa que mal se mantém de pé. Yasmini empurra a porta que range ao se abrir. De dentro sai um bafio de sujeira e de bebida. Ela entra cautelosa, como se temesse encontrar alguém desconhecido ou perigoso. Parece conferir com os olhos os seus parcos pertences. Os policiais, seguidos de perto por Peter e Lucim, também entram. No meio da sala ela esclarece. Bem, os assentos são poucos. Arranjem-se como puderem. Isso não nos importa, mulher. Afinal onde guarda as tais provas? Indaga-lhe Jacques, autoritário e impaciente. Vou buscar, estão lá dentro. Para evitar surpresas, iremos todos juntos. Resmungando, ela adianta se entrar num cubículo escuro e desarrumado. Abra uma pequena janela e respira fundo. Inclina-se sobre um grande baú negro de couro, com detalhes em metal dourado. Abrindo a tampa bojuda, ela remexe o conteúdo. Retira muitas coisas que vai espalhando ao seu redor, enquanto diz, disse para ser, aparentemente esquecida dos demais. Só me faltava o Andrew ter me roubado. Deixe ver. Vai retirando. Rolos de papel, tecidos dobrados, peças de roupas, anéis, pulseiras, colares, lenços coloridos, perfumes, utensílios de cozinha, garrafas de bebidas etc., até que chega a um fundo falso. Suspende-lhe a tampa e olha ansiosa para o interior, declarando satisfeita. Ah, aqui está. Do mesmo jeito que deixei. Vocês verão como eu disse a verdade. Abrindo um pacote de papel bastante envelhecido, ela vai espalhando sobre uma esteira e algumas almofadas pequenas peças, exibindo-as cuidadosa. São as roupas com as quais Peterzinho dormiu naquela noite trágica. Peter está sem fôlego. Comebetado, aproxima-se, ajoelha-se, toca as peças, como se elas fossem se desfazerem suas mãos fortes. Começa a acariciá-las, esquecido dos demais que emocionados e imóveis observam-no, cheios de respeito. Juntando as roupinhas, uma a uma, Peter ergue-se com elas nas mãos, olhos marejados, explicando com extrema dificuldade. São as roupinhas dele. Do meu querido bebê. Meu Deus! Yasmin observa em silêncio. O que se passará naquela cabeça? Senti-se-á tocada. Nem que seja por uma fração de segundo. São as conjecturas de Lucim, que a observa curioso. Sentando-se numa banqueta, Peter de Vague recorda de tudo, como se o tempo tivesse voltado. Constance, com seus dedos afilados, tentando amarrar a touca bonita, enquanto o bebê, tendo muito, lhe impede de fazê-lo, sentindo cócegas. Ela, embalando docemente, cantando baixinho uma canção de minar, a preferida dele, até vê-lo adormecido para finalmente acomodá-lo suavemente no berço de sedas e rendas. Ele se revê admirá-los, extasiado com tanto amor, grato aos céus. Naquela noite, como sempre fazia antes de deitar-se, aproximou-se do berço e ali permaneceu por um tempo difícil de precisar, analisando embevecido as feições do filho e toda a paz que se radiava daquele pequeno ser entregue ao sono. Ele dormira feliz, confiante, tranquilo, superprotegido. Apertando as roupas de encontro ao peito com ambas as mãos, Peter explode em soluços. Não pode mais conter-se. Os presentes respeitam-lhe a desabafo e aguardam. Após alguns minutos, controlando-se, ele confirma novamente. Sim, essas eram as roupas que ele usava naquela noite. Lembro-me perfeitamente. Voltando-se para a Esmine, ele pergunta ansioso. Há algo mais? Por favor, não esconda nada. Este momento é decisivo para mim. Talvez tenha guardado algum outro objeto que veio com o meu filho. Fazendo uma careta de desagrado, dissimulada, ela silencia. E então? Indaga-lhe o inspetor sacudindo-a pelo braço. Não ouviu? Deve responder, mesmo que lhe desagrade. Vamos. Está bem, largue-me. O que me pedem não é justo. Já faz tanto tempo. Precisei de recursos para alimentá-lo. Continue falando porque o pai, aqui presente, como você muito sabiamente concluiu bem antes desta declaração que ora faço, recorda-se de tudo. Estou certo, sir? Ele blefa. Sim, o senhor está certo. Espero simplesmente a confirmação dela. Peter aceita o desafio e ratifica a declaração do inspetor. Bem, ela responde. Contrariada, ele trazia uma pulseira de ouro com as iniciais PGL, uma corrente de ouro muito bom com uma medalha e nela a imagem de um anjo guardião. Nas palmas das mãos do anjo, imaginem, dois brilhantes. Uma preciosidade. Tocado até as últimas fibras do coração, Peter exclama. Meu Deus! O que houve, sir? Indagá-lo sim, curioso e entusiasmado com o rumo das investigações. Meu filho nunca dormia com estas joias. Constance sempre as tirava e guardava, antes de pô-lo para dormir. Nesta noite ele dormiu com elas e hoje elas nos se vêm de prova irrecusável, identificando-o como meu filho. Eis aí um acaso providencial. Essa medalha é uma peça de riquíssimo artesanato, encomendada por mim a finíssimo joalheiro. Tenho recibo comprovando-a. Foi planejada por mim e desenhada por constância nos mínimos detalhes. Seu maior valor é o afetivo. E como André o ignorou-as? Porque elas estavam dentro das roupinhas. Quando fui tirá-las, deparei-me com aqueles presentes do céu. E onde estão agora? Peter quer saber. Não estão mais comigo. Como já declarei, precisei de dinheiro. Fiz negócio com Joseph, que pagou-me uma boa quantia por elas. Ele trabalha com joias. Negociando-as, não indaga a origem delas. É um ladrão como você, Yasmini, responde-lhe o inspetor, ordenando-lhe. Leve-nos até ele. O quê? É loucura. Ninguém entra lá. É muito perigoso. Você entra. Então nos guie. O resto ficará por nossa conta. Vá na frente e conduza-nos. Um passo em falso e se arrependerá, se tiver tempo para isso. Entendendo muito bem o que ouviu, ela sai pelas ruas, tendo-os disfarçadamente no seu encalço. Ligeira, pés descalços, roupas amplas e esvoaçantes, balançando os quadris, ela vai caminhando sem titubear. Após algum tempo que a todos pareceu interminável, ela para diante de uma fachada escura de muros altos. Olhando para trás, faz um pequeno sinal com a cabeça indicando-lhes o local. Com um gesto, Jacques ordena-lhe que prossiga. Rebolando, dissimulada, ela se encaminha para a portaria sorrindo. Um homem abre uma portinhola, olha ao redor e a reconhece. Derrete-se com os seus trejeitos e abre-lhe o portão. Subitamente, os que a seguem, armas em punho, o dominam, obrigando-o a entrar com eles. Revoltado, ele ameaça Yasmini com um olhar assustador. Caminham por um enorme espaço de chão batido. Divisam outro portão. Intimidando o vigia, obrigam-no a abri-lo. Ele obedece olhando ao redor, na esperança de escapar ou avisar alguém, mas Jacques não esconde dele a intenção de eliminá-lo à primeira tentativa. Passando por alamedas verdejantes, ricas em plantas exóticas, encontram outra porta, de carvalho, negra e talhada artisticamente. O porteiro, que ainda olha à volta na esperança de que surja alguém, é ameaçado. Obedecendo, bate três vezes, depois duas, depois uma e finalmente mais três vezes. A porta arranje nos gonzos e abre-se, pelas mãos de um criado vestido em roupas rústicas. Igualmente dominado, ele fica sem saber o que fazer. Leve-nos ao seu patrão, ouve apavorado. Seguindo por um longo corredor, ele os conduz a contragosto até uma sala que no momento está entreaberta. Dá dois toques leves. De costas, mexendo em múltiplos escaninhos, onde se distingue pequenos pacotes amarrados com fitas estreitas e de cores variadas. Joseph exclama sem voltar-se. O que deseja Mohamed? Não vê que estou ocupado? Fale logo, homem. O criado, sem saber o que fazer, permanece mudo. Joseph vira-se bruscamente, aborrecido, e depara-se com o grupo ameaçador. Estremece e observa-os silencioso, tentando dar-se conta da situação. Ele é alto e bronzeado, veste uma túnica negra até os pés, tem um turbante branco de várias pregas na rotunda cabeça. O resto de um dos policiais, ele desiste do intento. Olha para Yasmin e para os criados com um olhar feroz que os faz estremecerem de pavor. Em seguida, explode revoltado. O que faz aqui, mulher dos infernos? E a que vem com essa malta? Cale-se. Ordena-lhe o inspetor. Naturalmente sabe de antemão por que estamos aqui. Viemos resgatar algo que não lhe pertence. Resgatar? Bem, só se for a alto preço. Só comer-se coisas muito caras, podem me pagar? Ora, seu crápula, pare de blefar e atenda-nos melhor. Você não está em condições de se impor. Comporte-se bem, do contrário. Como pode me ameaçar aqui nos meus domínios? Não estou na sua delegacia. Não, ainda não. E isto aqui é um covil de ladrões. Lá é um lugar de trabalho. Dentro de instantes o terei preso, como já deveria estar, há muito, mas sempre é tempo. Joseph movimenta-se cautelosamente, na intenção de criar alguma estratégia, desabortou a túnica, deixando à vista algo que Peter reconhece. Falando baixo, comunica isto a Jacques que lhe está próximo. Joseph, o que traz aí no pescoço o ponto de interrogação ele indaga enquanto avisa. Quanto à arma que pretende usar, deixa onde está, senão não viverá, nem para nos responder as perguntas. Se refere a esta joia maravilhosa. É uma lembrança de família e não está à venda. E quem disse que nós queremos comprá-la? Que é de família nós sabemos, mas não da sua. Eis aqui, diz o inspetor, apontando para Peter, o dono dessa preciosidade, adquirida de sua comparsa. Yasmin, minha comparsa. Se eu raramente vejo essa mulher. E quanto a esta joia, paguei um alto preço por ela. Ela vendeu-me, perguntem-lhe. Não é preciso. Você está preso, em flagrante delito no comércio de joias roubadas. Acompanhe-me à delegacia. Antes, queremos a referida joia de volta e apreenderemos as demais. Muitos donos lesados devem estar-lhes à procura. Não podem me prender. Isso é que não. E assim dizendo, ele retira de dentro da roupa uma pistola, sendo rapidamente dominado pelos policiais. Mais um erro seu. Reagir a voz de prisão. Passará muito tempo sem ver o brilho do som ou das joias que tanto aprecia. O olheiro e os outros funcionários de Joseph são igualmente presos sem reação. Todo local é revistado e o bando detido, para averiguações. Reavendo a preciosa corrente com a medalha, Peter aguardará os futuros acontecimentos. Foram dias intensos. O próximo passo, sem dúvida alguma, será procurar Kadir. CAPÍTULO XXI REENCONTRO Andrew requisita a chance de encontrar-se com Kadir, a sós. A intenção dele é orientá-lo no sentido de desculpá-lo diante das autoridades e diante de Peter. Para isso, conta com o bom coração do menino. Jacas e alguns policiais disfarçados e armados seguem-no de perto. Assim que o encontrarem o menino, entregá-lo a Peter no hotel. De saída, Andrew finge procurar Kadir, andando a esmo por lugares estranhos. Horas e horas de rodeios se somam, enervando os policiais. O que ele pretende de fato é desaparecer na primeira oportunidade, mas aqueles que o têm sob a mira se impõem, fazendo-o desistir do intento. Vencido, Andrew vai ao local onde foi detido. Ali ele vive a maior parte do seu tempo e provavelmente ali ele encontrará Kadir. Entra desconfiado, esquadrinhando tudo à procura do menino. Caso não o encontre, ficará em maus lençóis. Da mureta de uma estreita marquise onde se escondeu depois de escapar dos seus agressores na tenda de Sadok, Kadir sai apenas durante a noite para se alimentar dos restos de comida que encontra nas mesas do bar. Dessa forma, consegue manter em segredo o seu esconderijo. Nesse momento, ouve assustado e trêmula a voz de Andrew, na intenção de atraí-lo. Kadir, querido filho! Apareça, vamos! Onde se meteu? Vem ouvir as novidades que tenho para você. Imagine que um rico comerciante deseja conhecê-lo. Oferece-lhe trabalho, um ótimo salário, boa comida e moradia. Eu mesmo arranjei isto para você. Apareça, filho! Após alguns minutos de silêncio, ele grita possesso. Apareça, Kadir! Sei que você está aqui. Kadir estremece, seus dentes batem uns contra os outros. Sente na voz do pai a traição e a mentira. Olhando para o alto, implora. Alá, não permita que ele me encontre. Não suporto mais esta vida. E encolhe-se mais. Numa manobra infeliz para acomodar-se melhor, desequilibra-se e cai desastradamente. Ouvindo o ruído, Andrew acorre ameaçador. Ah, seu patife! Estava me ouvindo e se negava a responder-me. Se eu pudesse, lhe castigaria agora mesmo. Trêmulo, desfeito, Kadir ensaia uma fuga estratégica, sendo rapidamente apanhando por Andrew, que o segura com firmeza e determinação. Preciso falar com você, seu ingrato. O que estou dizendo é verdade. Conheci um rico senhor da Inglaterra que se interessa por você. Da Inglaterra. Ele indaga, olhos brilhando. Será que Alá finalmente me ouviu? O que está dizendo? Nada, falei sozinho. Um. Você está frio e sujo. Vão dizer que não cuido bem de você. Vá lavar-se e retorne aqui em melhores condições. Tímido, ele se lamenta. Eu estou com fome. Depois comerá. Primeiro obedeça. Não se esqueça de pentear os cabelos. Aumentando o tom de voz para ser ouvido pelos policiais que os observam de perto, lamenta. Você bem sabe o quanto me sacrifico por você. Educo da melhor forma possível, mas se você se esconde de mim, como protegê-lo e alimentá-lo? Oh, o quanto sofre um pai sozinho. Kadir obedece trêmulo. Observa que alguns homens não perdem seu pai de vista. Enquanto aguarda, Andrius sacia a sua sede de bebida. Estalando-o a língua com prazer declara. Ah! Que falta tem-me feito este vinho? Kadir retorna, meio limpo e desajeitado, com os cabelos penteados à mão e esforçando-se para parecer natural. Na primeira oportunidade fugirá. O seu pai lhe falou de um senhor da Inglaterra. Será verdade? Uma esperança se instale em seu coração. Conformado, ele acompanha o pai, sendo seguidos de perto pelos policiais. Enquanto isso, Peter está ansioso. Feliz e ao mesmo tempo angustiado, fica a adivinhar como o filho estará fisicamente após tantos anos. Com o lenço de cambrai abordado com os seus brasões, ele enxuga o suor abundante enquanto pensa. Preciso manter-me calmo e disfarçar minha emoção. Querido filho, o mundo deve ter colocado uma considerável distância entre nós. Quantas barreiras teremos ainda que vencer? Que Deus nos auxilie! Alguns minutos depois das dez horas da manhã, ele ouve rumores no corredor. Estremece, seu coração bate violentamente. Houve algumas pancadas na porta e ao abri-la depara-se com André. Divisa junto à parede um menino arredio e mal trajado, reagindo para não entrar. Fingindo bondade, André insta com ele para que se aproxime. Obedecendo, ele dá alguns passos, olhos pregados no chão, rosto sombrio. Em silêncio, Peter observa. Seu coração bate loucamente, sente-se fraquejar. Envia um pedido de socorro à sua saudosa constância. Fito filho com curiosidade e ternura. Cadê levanta o rosto e enfrenta o seu olhar. Peter, emocionado até as últimas fibras da alma, reconhece aqueles olhos negros como a noite sem estrelas, inesquecíveis. Reconhecê-los dia em qualquer parte do mundo. Todavia, quanta tristeza há neles. Orgulhoso, identifica no rosto de Kadir os seus próprios traços. Sem jeito e temeroso, o menino observa aquele homem silencioso à sua frente. Entre, Kadir, Peter finalmente consegue dizer. Observando a mesa farta, Andril faz menção de entrar também, sendo impedido por Peter, para alívio de Kadir. Com leve sinal para os policiais, Peter os faz entender que podem recambiar Andril à prisão. Extremamente frustrado, ele os segue de cabeça baixa, derrotado. Voltando-se para Kadir, que recostado na porta aberta analisa o ambiente como um bichinho medroso, pede-lhe. Entre, por favor, e nada tema. Minha intenção é contratar-lhe os serviços. Preciso de um criado e deram-me ótimas referências a seu respeito. E informaram-lhe direito. Sou muito conhecido e trabalho muito bem. O senhor não se arrependerá de contratar-me. Responde Kadir, vaidos e entusiasmado consigo mesmo. O coração de Peter parece que vai explodir de emoção. Reconhecerá no timbre de voz ainda infantil do filho a voz amada de constância, a mesma sonoridade. Não se contendo, olha para o alto e exclama. Graças a vós, senhor. O que disse? Nada, entre, por favor. Se eu conheço bem os meninos, você deve estar com fome. Na sua idade, eu estava sempre faminto. Tem razão, senhor. Meu pai esqueceu-se disso, eu avisei que estava com fome. Como pode ver, já providenciei tudo. Aqui temos uma refeição bem variada, espero que goste. Lave-se na sala ao lado e venha comer. Kadir obedece e sentando-se à mesa come sofregamente. Há dias vem comendo restos de comida naquele bar. Após a alta refeição, aguarda temeroso o que virá. Notando-lhe o receio e a introspecção, Peter repete. Nada tema, Kadir, já lhe pedi. Com o tempo aprenderá a confiar em mim. Responda-me. Quer morar aqui? Morar aqui? Sim, eu quero, mas o meu pai me disse que o senhor mora na Inglaterra. E quando se for? Vou demorar-me algum tempo aqui em Istambul. Quando me for, poderei levá-lo comigo, se você quiser. O meu maior sonho é morar na Inglaterra. Por quê? Na Inglaterra poderei trabalhar muito e ganhar bastante dinheiro para comprar tudo aquilo que eu quiser. Um dia, olhando o mar, prometi isso a mim mesmo e juro por alá que cumprirei esta promessa. Aviso-o, irei para lá de uma forma ou de outra, mesmo sem sua ajuda. Se o senhor se demorar demais aqui, não poderei esperá-lo. Não suporto mais esta vida. Kadir, não se precipite, peço-lhe. Comigo terá mais segurança. Iremos juntos e, uma vez lá, ajudá-lo-ei a realizar os seus sonhos. E pagarei também a sua passagem. Que me diz? Passagem não é problema para mim. Ele responde, enquanto pensa. Escondo-me em um dos navios que aportam aqui. Em alto mar apareço para trabalhar e conseguir alimento. Não posso dizer isto a ele. Não sei se ele merece minha confiança. Em que pensa, Kadir? Por que diz que passagem não é problema para você? Por acaso pensa em viajar como clandestino? Caso seja descoberto, o que certamente sucederá, você será recambiado à sua pátria. Conheça os riscos. Responde ele algo preocupado. Se meu pai não me tivesse encontrado hoje, naquele esconderijo, eu nem teria conhecido o senhor. Graças a lá ele o encontrou. Exclama Peter. Surpreso, ele indaga, olhem os curiosos. Conhece a lá. Acredita nele. Pede-lhe coisas. Sim, Kadir, conheço, creio nele e rogo-lhe muitas coisas. E ele o atende. Quase sempre, Kadir. As pessoas grandes são ouvidas e atendidas. Acho que criança não sabe pedir. As crianças sabem pedir melhor do que ninguém. Então, por que ela parece não me dar ouvidos? Por que ele faz o melhor por você? Ele ficará zangado comigo, sir, se eu disser que ele não tem feito o melhor por mim? Não, ele entenderá você. Ele conhece o coração das crianças. Você verá com o tempo o quanto ele tem feito por você. Mas deixemos este assunto para depois. Agora, responda-me se ficará aqui. Sim, ficarei, por enquanto. Obrigado. Prometo apressar a minha viagem de volta à Inglaterra para irmos juntos, está bem? Caso tenha outras intenções, avise-me antes, peço-lhe. Prometo não interferir na sua vontade nem atrapalhar, acredita em mim? O senhor me parece sincero. Vou experimentar ficar aqui. Caso isso não me agrade, eu avisarei e o senhor me deixará ir, certo? Se não deixar, eu fujo. Complementa Kadir, em tom quase inaudível, sendo todavia ouvido por Peter que estremece aquele perigo constante de perdê-lo novamente. Num acordo de cavaleiros, nós seremos francos um com o outro, está bem? Nunca se arrependerá por ter confiado em mim, prometo-lhe, Kadir. Está bem. E eu vou trabalhar direito, sem incomodá-lo. Cuidarei bem de tudo e prometo não roubar. O coração de Peter aperta-se dolorosamente. Como dizer-lhe que não pode roubar o que lhe pertence? Precisa avaliar até onde vão os prejuízos desses anos, vivenciados longe do seu mundo verdadeiro. Kadir, por sua vez, analisando-o, conclui que lhe inspira confiança. Kadir, o que sente quanto ao seu pai? Apanhado de surpresa, ele responde timidamente. Quando ele está por perto, sinto-me em perigo. Ele me faz medo. Não gosto dele. Allah deve me condenar por isso. Não, Kadir, Allah não nos condena. E quanto a Esmine? Desconfortável, sentindo-se ameaçado, ele pergunta, olhos muito arregalados. Ela roubou algo do senhor? Não, Kadir. Por Allah. Agora já sei por que mandou me procurar. Ela lhe disse que fui eu. Sempre faz isso. Juro que não lhe roubei nada. Eu nunca vi o senhor antes. Acalme-se, Kadir. Nem estou pensando nisso. Conheci a Esmine no outro dia. Me disseram que ela criou você, é verdade? O que ela significa para você? Ela diz que é minha mãe de criação, mas me maltrata demais. Sempre que posso, fujo dela. Recentemente, ela me feriu. Ainda tenho a marca, quer ver? Sim, quero. Levantando a roupa, eles põem um arranhão profundo, feito por faca afiada. Pobre Kadir. Ouça, disseram-me que você tem um sinal de nascença, é verdade? Sim. É este aqui. Ele mostra a altura dos rins a tão conhecida folha de era, cor de chá. Peter se emociona. O menino senta-se de novo, expectante. Kadir, para cuidar bem de você, eu preciso em princípio chamar um médico. Ele deverá examinar esse ferimento e a sua saúde em geral. Concorda? Não quero, tenho medo deles. Chamarei um que goste de crianças e prometo estar-lhe ao lado. Que me diz? Eu não gosto disso. Percebendo que Peter ficou desanimado, ele anui a contragosto. Está bem, está bem. Obrigado, Kadir. Ficarei mais tranquilo sabendo o bem de saúde. Esse ferimento pode infeccionar e não vale a pena descuidar. Se pretende ir para a Inglaterra, precisará mudar alguns hábitos. Sim, senhor. Nos próximos dias faremos compras. Você necessita de muitas coisas. Eu, sir? Sim. Precisa de roupas, adereços, objetos de higiene, livros e muito mais. Mas, sou um simples criado. E tenho o direito de possuir o necessário para viver limpo, elegante e saudável. Acho que ela já está me atendendo. E a mim também, Kadir. Nos próximos dias quero conhecer os seus amigos, Kadir. Não se surpreenda com as minhas eventuais perguntas e responda-me sempre com sinceridade, por favor. Está bem. Eu tenho muitos amigos. Dois deles são muito importantes. É mesmo? E quem são eles? O Sheikami Abdou Amar e seu filho, o príncipe Omar Abdou Amar. Eles moram num palácio todo branco de torres arredondadas e altas. Possuem muitos criados, muita comida e muitas riquezas. Que idade tem Omar? Alguns anos mais que eu. É muito alto e forte. Usa roupas muito luxuosas. Você entra no palácio deles? E os guardas? Eles já me conhecem e não impedem a minha entrada. Apesar disso, eu prefiro pular os muros. É muito mais divertido. Quando e como os conheceu? Na primeira vez, foi a minha curiosidade e a vontade de furtar algo de bom que houvesse lá ao meu alcance. Mesmo que fosse alguma fruta. E daí? Fui surpreendido pelos guardas, que me segurando fortemente, começaram a me bater, quando surgiu Omar e exigiu que me soltassem, dizendo-lhes que já me aguardava e que eu era seu amigo. E mais, declarou que eu poderia entrar ali quando bem entendesse. E isso era verdade? Não. Mas os guardas acreditaram. E eu confirmei, claro. Após a saída dos guardas, ele, braços cruzados sobre o peito, declarou. Como pôde ver, livrei você. Agora confesse. O que faz aqui? Gaguejando, disse que estava faminto e que tensionava apanhar alguns frutos. Olhando-me autoritário, duvidando em Dagome. Só isso mesmo? Não veio aqui nos fazer mal? Respondi prontamente que não. Então ele ordenou. Pode servir-se de quantos frutos desejar. Como futuro soberano, eu devo ser não apenas justo, mas também magnânimo. Meu pai ensinou-me isso. Tem algo a declarar? Não, senhor magnânimo. Respondi, fazendo explodir em estrondosa gargalhada, esclarecendo. Meu nome é Omar, seu tolo. Magnânimo quer dizer misericordioso, entendeu? Ter piedade do inimigo. Mas eu não sou seu inimigo. Completei amedrontado. Ainda sorrindo, ele esclareceu tranquilizador. Descanse. Se você nem parece gente, que dirá inimigo? Está tão sujo e tão feio. Como pode andar desse jeito? E o que posso fazer? Essa é a minha vida. Deve estar mesmo muito faminto. Venha comigo. Mandarei o meu servo trazê-lhe bastante comida. Comerá até se fartar. Assim dizendo, levou-me através de grandes salões e corredores principescos. Nos seus aposentos, cobria uma grande mesa com tantos alimentos que fiquei tonto só de vê-los. Boque aberto, diante de tanta fartura jamais vista pelos meus olhos, comi demais, empanturrando-me, fazendo rir-se espantado com a minha fome insaciável. Voltei lá inúmeras vezes e hoje somos bons amigos. E quanto ao Sheik, o que disse ao vê-lo ao lado do filho? Quando me viu pela primeira vez, chegava de uma longa viagem. Olhou-me demoradamente, analisando-me em silêncio. Fiquei amedrontado, afinal, ele estava extremamente cansado, cheio de suor, rosto queimado pelo sobrasador, cercado de muitos homens que lhe aguardavam as mais variadas ordens e deveria sem dúvida estar muito impaciente. Omar apresentou-me, alegre, após tê-lo saudado e ele amável me disse. Menino, se você é amigo do meu filho é igualmente meu amigo. Seja bem-vindo. Aproximando-se mais, fitando-me com interesse maior, intrigado mesmo, comentou. Você por certo não é o que aparenta. Possui gestos nobres e tipo racial específico. 1. O que temos aqui? Peter, sorriso nos lábios, exclama. 1. Perspicaz este sheik. 2. O que disse, senhor? Kadir não entendeu. Apenas pensava alto, Kadir. Prossiga, estou muito interessada em sua narrativa. Como é o palácio? Maravilhoso. Parece o céu na terra. Os palmares são enormes e têm frutos tanto conhecidos como desconhecidos para nós. Os jardins são de espantar, pela quantidade e variedade de plantas e flores. Existem rios, cascatas, bosques, viveiros de pássaros e aves exóticas que voam livres. Animais selvagens e domésticos são tratados de forma igual e convivem juntos, sob a vigilância dos tratadores. Enfim, só vendo para ajuizar melhor tanta beleza e tanta riqueza. O que sente por eles, Kadir? Gosto muito deles. Omar é rico e poderoso, mas é magnânimo, como ele mesmo diz. Sabe quem sou, sabe da minha extrema pobreza e mesmo assim concede-me atenção e amizade. O sheik e seu filho me respeitam e me tratam muito bem. Alá seja mil vezes louvado. Que assim seja, Kadir. Além destes, tem outros amigos. Sim, senhor. Dois deles já são um pouco velhos. Chamam-se Nassif e Betel. Apesar de serem muito pobres, dividem a sua comida comigo. Nassif ficou cego há alguns anos e sapateiro. Betel trabalha no tiar e faz potes de argila. Quando Omar me dá boas coisas eu divido com eles. Eles ficam tão agradecidos, só vendo. São carnes defumadas, tâmaras, doces. Nassif já foi um grande comerciante. Betel adoeceu por muitos anos e gastaram muito dinheiro. Ele foi perdendo a visão e ficando sem condições de prosseguir trabalhando como antes. Aprendeu a consertar calçados e com o tempo desenvolveu também a fabricação, o que faz muito bem. São ótimos sapatos. Faço cobranças para ele. Gosto dos dois. Poderemos ir visitá-los juntos. Se o senhor quiser. Gostará muito deles. Acredito. Aos poucos, visitaremos todos eles, certo? Sim, senhor. Capítulo 22 Josafá Decidido a conhecer o mundo real de Kadir, em todos os seus matizes, Peter pede-lhe que o leves aos seus companheiros desvalidos, aqueles com os quais convivem a maior parte do tempo. Surpreso, contrariado e um tanto intimidado Kadir consente. No dia escolhido para isso, ele guia Peter por caminhos estranhos. Segue de rosto sombrio, demonstrando muita insegurança. Observando-o, Peter pressente que deve esperar acontecimentos desagradáveis. Eles atravessam ruas, vielas, vilas miseráveis, becos que mais parecem labirintos e diversos lugares sórdidos que assustam e deprimem. Aproximam-se de um vasto campo, no qual se distingue um casarão em ruínas. Nas proximidades, crianças maltrapilhas, sujas, magérrimas e jovens perambulam aqui e ali, sem objetivo e sem alegria. Trazem sobre o corpo roupas grosseiras e largas, sobrepostas e encardidas. Os pés descalços, nas cabeças turbantes coloridos e rotos. Alguns carregam armas presas na cintura. Outros devem tê-las nas dobras das roupas, escondidas. Dando-se conta da presença deles, movimentam-se cuidadosos, cercam os dois, devagar, silenciosos, mas ameaçadores. Peter sente arrepios. Falando baixo para não ser ouvido por eles, Kadir esclarece. Nada tema, sir. Eles me conhecem. São assim mesmo, desconfiados. Direi a eles que o senhor é o meu patrão e eles o pouparão. Sozinho, jamais deverá vir aqui. Será agredido com paus, pedras e facas. Não fazem por mal, defendem-se apenas, compreende? É assim que vivem. Sim, Kadir, Peter responde mal impressionado. Ele conclui dolorosamente que aqueles jovens são os irmãos de sorte do seu filho. Estranhando Kadir, que não reconhecem de pronto, eles emprecam fazendo ameaças. Logo depois, identificando o companheiro, acalmam-se em parte. Peter é apresentado ao chefe deles, Josafá. Bastante incomodado com o que vê, num grande desencanto, Peter dirige-se a ele. Como vai, Josafá? Perdoe-me a presença e tranquilize-se. Minha única intenção é conhecê-los. Esquadrinhando, Josafá dá várias voltas ao redor de Peter sem nada a responder. Está sombrio, ameaçador. Afasta-se novamente e a regular distância interpela o agressivo. Quem é você e que interesse pode ter em nossa vida? E o que faz ao lado de Kadir? Sou novo patrão dele e pedi para conhecê-los. Estou surpreso com o que vejo. Vocês vivem de forma muito precária. E são tão jovens. Ora, o Senhor deve ser um desses nobres de nascimento, feliz e bem servido, que nos exploram quando precisam, pouco se importando conosco. Peter descobre que naquela forma de vida Josafá desenvolveu um apurado senso psicológico. Apesar do que ouviu, prossegue curioso. Josafá, como chegaram a isso? O que os leva a viverem desse modo? Cada um de nós tem as suas próprias razões. Alguns não têm pais, não lhes sobrando alternativas. Outros fogem dos pais e dos parentes, porque eles os maltratam. Algumas outras situações somam cestas e nos reúnem nesta forma de vida, que não é a que escolhemos, mas é a que o mundo nos oferece. Como grupo, somos fortes. Todavia, nem sempre somos solidários. Quando a fome aumenta ou as doenças nos visitam, nos desentendemos e brigamos, por desespero. Isto é uma verdadeira selva, sabe? Os egoístas do mundo, cegos e surdos, nos jogaram indiferentes nesta vida dessegrada e infeliz, sem honra e sem futuro. Vivemos discriminados e, contra nós, voltam-se aqueles que não entendem as razões de estarmos vivenciando este quadro de horror. A maioria nos condena, sem julgamento e sem apelação. Somos desprezados, todos se afastam de nós como se portássemos alguma doença contagiosa. Mas, triste ironia do destino, estes mesmos, num dia fatídico, deparam-se conosco assustados e indefesos diante da nossa agressividade. Então eles vociferam, ameaçam, defendendo-se aquilo que julgam possuir, mas, o instante é dramático e geralmente matamos ou morremos. Esta sociedade orgulhosa, descaridosa e fria, cria pesadelos para si mesmos e para grupos como o nosso, que vive apenas o minuto que passa, não tendo muito a perder. A revolta que vivemos nos torna compulsivos no mal. Quantos anos tem você, Josafá? Que diferença faz isso? A rua nos envelhece muito cedo. Devo ter treze, sei lá. Já me esqueci. Num dia desgraçado para mim, eu aparecerei morto em alguma viela desta enorme cidade. Algumas das minhas vítimas, ou algum comerciante mais afoito, me acertará. Quer saber se já matei? A resposta é sim. Quantas vezes? Muitas. E então, está escandalizado? Sua expressão não deixa dúvidas sobre o quanto lamenta tudo isso. Mas para que quis nos conhecer? O Senhor é um Lorde, já se vê. Fique sabendo que existem outros fatos que o deixariam estarrecido. Sua sensibilidade nobre não suportaria ouvir. Acredite. E nem sei por que falo consigo. O Senhor é como todos os outros que nos causam náuseas. Contudo está elegância e aparência. Barriga sempre cheia, belas roupas, banhos perfumados. Nosso mundo nada tem que possa lhe interessar, garanto-lhe. Vá-se embora e leve consigo esse Lordezinho que nunca foi um dos nossos de verdade, nem mesmo a força de pancadas. Nunca conseguiu usar de violência na hora H, enfim, nunca nos serviu de fato, é um poltrão. Sumam daqui, não suporto sequer olhar para vocês, sem que ideias terríveis me passem pela cabeça. Meu tempo chama-se sobrevivência, entende? Fora. Fora daqui vocês dois, antes que eu me arrependa. Peter está profundamente ofendido. Engole seco e se controla, condoído, daquele quase menino, tão rude quanto sofrido. Está perplexo. Sente-se impotente diante daquela frieza, daquela sabedoria pervertida. Tem por ele piedade e respeito. E por que não confessar? Muito medo também. Gostaria de poder apertar-lhe a mão ou abraçá-lo, fazendo-o entender que compreendo a sua desdita e que lamenta-o. Josafá cospe de lado e dá-lhe as costas, constrangendo-o, com isso falho entender que a entrevista está encerrada e que deve apressar-se. Ao redor deles o grupo demonstra nas expressões fisionômicas que ratificam cada palavra dita pelo seu chefe e, confiante no seu poder e a autoridade, Josafá se distancia sem olhar para trás. Sim, esses meninos homens fazem as suas próprias leis. De que maneira demonstrar-lhes que existe a outra face da moeda? Como dizer-lhes que existem outros caminhos? Não têm eles o exemplo de Kadi que, apesar de todos os sofrimentos e lágrimas, preservou-se de se tornar um criminoso? Que seu comportamento é cheio de esperanças e de sonhos? Como, de que forma, com que palavras lhes contar que apesar dos sofrimentos, muitos outros venceram e tornaram-se homens de bem? Oh, senhor! Peter balbucia. Estes assimilaram somente o desamor, exteriorizando violência. Perverteram-se. Que desgraça! Kadir, condoído pela sua situação constrangedora, acorre. Sir Peter, não tome estas palavras como dirigidas à sua pessoa. Eu sinto que o senhor é bom. Nós não deveríamos ter vindo, sir. Engana-se, Kadir. Esta é uma grande lição de vida para alguém como eu, que se encastelou em sua vida particular como se o resto do mundo não existisse. Geralmente nos esquecemos dos desníveis sociais nos quais vivemos mergulhados. Esses jovens são herança do nosso egoísmo. Somos cegos que não querem ver. A ambição desmedida da sociedade os impeliu a isso. Hoje, aqui, me defronto com essa dura realidade. Ainda não sei de que maneira, Kadir, mas farei algo a respeito. Agradeço-lhe a oportunidade de desvendar este mundo cruel e sinistro. Oh, Deus, quanto você tem aprendido! E esses meninos envelheceram antes de serem crianças. Enquanto se afastam, Kadir comenta. Sir, percebo que o senhor tem piedade de nós. Assim é, Kadir, responde Peter, abraçando-o fortemente pelos ombros, dirigindo-se com ele de retorno ao hotel. Kadir sente-se constrangido pelo amplexo carinhoso. Além de não estar acostumado a expansões carinhosas, os seus irmãos de sorte observam-no à distância. Com muito jeito, afasta-se de Peter. Os dois seguem silenciosos, ambos por motivos diferentes. Enquanto Kadir se expõe numa confiança tímida, Peter sofre na constatação dos sofrimentos, não apenas do seu amado filho, mas de tantos outros filhos de ninguém. Nos dias seguintes, Kadir demonstra um servilismo extremo, constrangendo a Peter, que sempre que pode foge-lhe a habitual solicitude. Kadir, por sua vez, incapaz de contentá-lo, desabafa. Sir Peter, deixe-me servi-lo. Para isso me contratou. Estou acostumado a trabalhar. Mirando com bonomia, Peter esclarece com delicadeza. Ouça-me, Kadir. Você não precisa trabalhar tanto. Espere que eu lhe peça algo ou ordene, sim. Assim, você me tira a liberdade. Preste atenção. As minhas roupas são lavadas e devidamente preparadas pelo próprio hotel, que ganha muito bem para isso. Quanto aos meus cuidados pessoais, estou habituado a cuidar de mim mesmo. Tenha mais calma e não se agaste. Não pretendo explorá-lo como a maioria tem feito com você, entende? Sim, desculpe. Vou esperar as suas ordens. Assim fica melhor. Eu lhe peço, Sir, para avisar-me quando eu não estiver o fazendo as coisas direito. Aquilo que eu não souber, aprenderei, prometo. Pois bem, Kadir, já que vamos para a Inglaterra, devo desde já ensinar-lhe os hábitos e os costumes de lá. Peço que se esforce para aprender tudo de maneira correta. Farei isso. Em pouco tempo, vou parecer um legítimo inglês. Acredito em você. Responde Peter sorrindo. Kadir gostou demais daquele sorriso. Entre os dois, aos poucos, instala-se certa harmonia. Dias seguinte, após o almoço, Peter auxilia Kadir a vestir-se com apuro, depois de uma sofisticada higiene. Seus cabelos, aparados dentro da moda atual inglesa, estão limpos, exibindo um louro brilhante. Desacostumado, Kadir sente-se desconfortável nas novas roupas. Sir, estas roupas não são de criado. Apertam um pouco e são muito luxuosas para mim. Tem certeza de que é isso mesmo que deseja? Sinto-me esquisito e vou assustar as pessoas que me conhecem. Pois é exatamente assim que se vestirá daqui em diante, Kadir. Não se preocupe com seus amigos, eles se acostumarão ao novo Kadir. Confie em mim. Sim, senhor, eu confio. Agradeço-lhe por tudo. Ora, porque eu não o conheci antes. Eu teria sido mais feliz. Somente ela pode entender certas coisas, Kadir. Analisando o filho, Peter sente-se orgulhoso. Ele é belo, altivo, nobre de porte e de expressão. Os anos de sofrimento não o abastardaram. Sua voz clara e manviosa é a presença bendita de sua amada Constance. Capítulo 23 Diferenças Peter e Kadir saem para visitar Nassif e Betel que moram num lugar aprazível, um pouco afastado do burburinho da cidade. Chegando, Kadir o chama porta do milho e uma casa cercada de jardins. Logo na entrada, jasmineiros floridos exalam um perfume embriagador. Uma senhora de cabelos nevados, feição serena, pele curtida de sol e olhos perspicazes vem atender. Sua nobre figura inspira respeito e admiração. O que deseja, belo menino? Ora, Betel, que belo menino! Sou eu, o Kadir. Kadir? Imagine! Eu não reconheci você. Pudera, meu querido, que transformação! Nem tanto, Betel, mudei somente a maneira de vestir. Meu patrão, aqui presente, exijo-me isso. Kadir, que pena, Nassif não poder enxergar toda essa elegância. Você parece uma borboleda que saiu do casulo, ganhando a liberdade almejada, bela e colorida. Peter sorri levemente diante da comparação filosófica que a ele também já ocorrera. Inclinando-se, ela beija Kadir enquanto indaga. Este senhor é o seu patrão? Mas, parece ser seu pai. Já observou como são os semelhantes? Não fosse a cor dos olhos. Peter sobressalta-se com tanta perspicácia e delicado esclarece. Senhora Betel, eu sou Peter George de Lancaster, da Inglaterra. Estou aqui em Istambul a negócios. Contatei Kadir para os meus serviços particulares e confesso-me altamente recompensado, porque ele tem se cedido em dedicação, dessa forma tem merecido os pequenos obsequios que lhe prodigalizo. Atravessando-lhe a alma com um olhar profundo e compreensivo, ela declara amável. Tenho muito prazer em conhecê-lo, Sir. Kadir, para nós, transformou-se num neto muito amado. Ele é bom e laborioso, todavia sofre muito, pobrezinho. Por vezes temos curado o seu corpinho de marcas de pancadas e de ferimentos. Mas, entre. Nassif está lá dentro, trabalhando. Nos fundos da casa há uma pequena oficina. Kadir vence rapidamente a distância que os separa dela e joga-se efusivo nos braços de Nassif, que diante de uma mesa baixa, sentado numa cadeira de pés curtos, ferramentas à mão, trabalha concentrado. Ele larga rapidamente as peças que o ocupava, diante da expansividade do menino que lhe aperta com força o pescoço. Meu bom Kadir. Hum, que perfume é esse? Você gosta? É colônia inglesa. Meu patrão me deu, assim como tudo mais que estou vestindo. Ah, deixe ver. Nassif a palpa com cuidado os trajes de Kadir, constatando que são novos e diferentes do usual. E os cabelos? Estão curtos, limpos e perfumados. Essa fragrância é mesmo muito boa. Nassif, quando receber o meu salário, vou comprar uma colônia igual para você. Para quem você está trabalhando? Para Sir Peter George de Lancaster, da Inglaterra. Ele responde com certa vaidade, o que diverte Peter. E, quem é Sir Peter, Kadir? Sou eu, Sr. Nassif, diz Peter, aproximando-se e tomando-lhe a mão para cumprimentá-lo. Sinto-me honrado em conhecê-los. Sei que são amigos de Kadir e por isso desejei visitá-los. Kadir há muito nos conquistou. É igualmente uma honra para mim conhecê-lo. Sendo benevolente e justo com Kadir, prova a ser um homem de bem. Nassif, Sir Peter prometeu levar-me para a Inglaterra. Imagine! Ora, Kadir, há quanto tempo você deseja isso, não é? Nós ficaremos saudosos e eu perderei o meu ajudante. Se eu ganhar bem, enviarei dinheiro para vocês. Obrigado por suas boas intenções, meu filho. Guardando as ferramentas, Nassif convida-os a entrar na casa para se deliciarem com os gostosos refrescos e doces que Betel fez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto